E aí, planilha, eu sou o Fasó de Formato for Fun. Hoje a gente está aqui para gravar a história do primeiro livro de Eudrain. A história do livro Missão Selvagem, The Wilder Edquest. A gente deu uma demorada para trazer o conteúdo de Eudrain aqui para o canal. Então, como na época da primeira Eudrain a gente não conseguiu trazer a história, eu resolvi trazer primeiro a história da primeira Eudrain aqui para a gente falar sobre ela aqui no canalzinho. E logo na sequência a gente entra na história desta edição, que será Terras Selvagens de Eudrain. Esse vídeo é um oferecimento da loja Prime MTG, onde você pode comprar as suas cartas em até 12 vezes sem juros se passar de R$400, tá? Dei uma mudadinha aí também nos requisitos para você conseguir 12 vezes sem juros, mas continua a loja tendo aí sempre o melhor preço possível e sempre com a possibilidade de vocês usarem o nosso cupom, que é o formato for fun, para ganhar 5% de desconto. Já tem preço baixo, o nosso desconto fica melhor ainda, beleza? Bom, o que a gente vai ver nesse vídeo aqui? A gente vai ver o desabrochar dos gêmeos Rowan e Will Kenrith no decorrer da história ali, ligados também com aquilo que o Oco faz eles passarem uns perrengão ali, tá? Então, a gente vai ver essa história aí. Algumas coisas que a gente vê nas cartas vão ser um pouco diferentes e algumas coisas também não vão aparecer no vídeo e nem no livro, no caso. E outra coisa, esse resumo é resumo, resumo, resumo mesmo, tá? Porque ele é um livro, eu não vou reproduzir os diálogos, por exemplo, e muitas das coisas eu não vou detalhar muito. Vai ser um resumo bem mais simples para que a gente conheça o teor da história. Se você gostar da história e quiser ler a história completa, que inclusive eu não achei muito ruim, eu vejo muita gente falando mal da história de Eldraine, eu achei que ela está no padrão das histórias do Magic, tá? Se você quiser ler, você pode ler no lugar onde eu li, traduzidinho no site mtglore.com.br. Não é uma propaganda, eles não estão me pagando nada para fazer esse comentário. Simplesmente é um pessoal que faz um trabalho bem legal de tradução, inclusive já está bem adiantado as traduções dessa Lord Eldraine aqui, que eu vou ler traduzido no site deles também, quando eu for gravar, bem melhor do que ler no Google com aquela tradução porca, né? Que a gente sabe que o Google sempre faz. Então, eu recomendo o site da galera ali e sintam-se à vontade para baixar o livro ou ler no navegador como vocês preferirem, beleza? Bom, vamos começar então partindo para o capítulo 1, vamos lá. No capítulo 1, pessoal, a gente vai ter a primeira ambientação de o que a gente tem em Eldraine. A gente vai ser apresentado a uma selva bastante fechada, a uma mata que esconde criaturas de vários tipos, de vários jeitos, de várias formas, tamanhos e periculosidades. Ele dá uma breve descrição disso, só que ele logo chega nos personagens desse capítulo 1, que é basicamente um prólogo. Nesse capítulo 1, a gente vai ter um caçador imenso, com um machado igualmente imenso, caçando com uma fúria desmedida uma outra pessoa, que à primeira vista pode parecer um elfo, mas nós que já o conhecemos sabemos que na real ele é um tipo de fada de algum plano que a gente não conhece, tá? Então o Oco, ele vai ser uma criatura féérica, né? Ou em alguns lugares vai estar colocado como um fei, com Y no final. E ele vai ser essa criatura então que vai estar fugindo nas selvas de Eldraine do caçador Garruk. No livro ele vai demorar muito para identificar o Garruk, mas a gente já conhece, já sabe a história, a gente sabe que é dele que está sendo falado, né? E o Oco, ele é um pouco diferente das fadas de Eldraine. Vocês vão perceber que as fadas em Eldraine são diminutas, são fadas pequenas. Algumas poucas vão ter um tamanho maior. No geral, todas elas são bem pequenas, tá? Mas você vai ter, por exemplo, o Rankle, que vai ter um tamanho maior. A gente vai ter outros exemplos de fadas de variados tamanhos, beleza? E o Oco, ele tem um tamanho natural de um humano comum, tá? Então ele é essa criatura ali. Desde o início do livro, dá para ver que o Oco, ele tem muito conhecimento mágico. Ele é um personagem muito esperto, é um personagem muito sagaz, e ele sempre tenta tirar o melhor, né? Tipo assim, a maior vantagem possível da situação. Inclusive, ele demora para lidar com o Garruk, porque ele fica decidindo o que fazer com o Garruk. Ele chega a prender o Garruk em algumas vinhas, e ele percebe que a corrupção vaza do sangue e do corpo daquele caçador imenso, e ele fica pensando em como, de repente, aquilo poderia ser vantajoso para ele de alguma maneira. O caçador deixa bem claro que ele vai perseguir o Oco, não importa para onde o Oco vá, dando a entender que tanto o Garruk sabe que Oco é um planinauta, quanto ele próprio é um também. E aí, o Oco percebe que ficar fugindo talvez não fosse o ideal. Ele tinha planos para aquele plano, e ele tinha que cumpri-lo sem a interferência de alguém seguindo ele. Dito isso, um guarda-costas como aquele homem poderia ser muito útil, poderia trazer grandes coisas, grandes vantagens para aquela criatura. Então, ele vai decidir usar uma magia que ele não gosta de usar. Fica claro no livro que ele não gosta de usar essa magia no Garruk, porque é uma magia que usaram contra ele em algum momento do seu passado. E aí, então, ele vai utilizar um encantamento que molda a mente do Garruk para que o Garruk sirva a ele da maneira que ele quiser. Ele vai passar o livro inteiro, então, se referindo ao Garruk como cão. E o Garruk, por sua vez, vai chamar o Oco de mestre. E assim é construída essa primeira relação entre os dois personagens. Bastante tóxica, bastante problemática, mas o Oco faz isso num primeiro momento para se salvar, e depois ele vai explorar magicamente o Garruk. No capítulo 2, nós somos apresentados, então, aos gêmeos Rowan e Will Kenrith. São filhos de um primeiro relacionamento do rei Anginus Kenrith. Que é o rei Kenrith. Temos a carta aí, que muita gente gosta de usar no Commander. E ele é casado hoje com a rainha Linden, que os gêmeos tratam ela 100% como mãe. Ela os criou desde que eles eram bebês. O desenrolar disso a gente vai falar no livro. O que está acontecendo? O rei estava se preparando para guiar uma comitiva para outros lugares do reino. E nessa comitiva, muitos dos jovens que estão treinando para serem cavaleiros, magos, clérigos, o que quer que seja dentro do reino, eles acompanhavam essa comitiva. E os gêmeos, eles tinham sido autorizados pelo rei para acompanhar a comitiva, porém, com um desacordo da mãe deles. Por quê? A regra é que os jovens só poderiam sair na sua primeira missão e fazer parte dessa comitiva contaria como uma missão quando completassem 18 anos. E eles não tinham ainda. Eles estavam prestes a fazer 18 anos. Ele ainda faltava um certo tempo. Só que o rei havia concordado com eles irem nessa comitiva desde que eles fossem disfarçados de serviçais comuns e fossem no fundo da comitiva guiando seus pôneis ali, guiando suas montarias para conseguir fazer parte daquilo ali. E eles tinham que estar no horário certo, no horário correto, porque o Vale Arden, que é o castelo branco do Vale Arden, Arden Vale em inglês, ele tem uma dinâmica toda programada de abertura e fechamento de portões e passagens para entrar e sair do castelo. Isso serve como uma forma, obviamente, de controle, mas muito também como uma forma de proteção. É necessário falar que a gente vai ver muitas dessas coisas ligadas às ordens e às regras dentro dos castelos e das cortes de Eldraine, mas muito disso vem de uma época de conflito aberto entre as cortes e as inúmeras criaturas que vivem ali nas terras selvagens de Eldraine. Então a gente vai ter os elfos, os goblins, enfim, uma miríade de criaturas que poderia ter interesse em derrubar as cortes. Então, além do controle, essas defesas servem para isso. E o que acontece? A Rowan, ela chega e o Will não está onde devia estar no horário combinado. Ela vai perguntar para a Cerise, que é uma amiga dela, que tem uma montaria que é um unicórnio. A Cerise já tem 18 anos e ela foi treinada em magia de cura. O unicórnio dela é a sua montaria, inclusive. E ela pergunta, então, onde é que estava o Will e tal. A Cerise vai dizer que tinha visto ele indo em determinada direção para dentro de uma parte da vila onde eles estavam, na parte do castelo. E a Rowan, bastante chateada, bastante, né, tipo assim, ai, cadê o Will de novo? Sumiu e tal. Ele vive com a cabeça nas nuvens. Ela vai ir atrás, então, né, irritada atrás do teu irmão. Quando ela encontra o Will, o Will, ele estava observando uma fonte de água. Não chega a ser um chafariz, assim, é uma fonte onde, tipo, pássaros se banham, esse tipo de coisa. E a Rowan chamando ele, ei, Will, está na hora da gente ir embora, né, vamos embora, vamos, vamos, você está enrolando aqui, vamos nessa, vamos embora, vamos embora. E ele totalmente fora. Quando ela se aproxima, ela vê que o olho dele está vidrado e a superfície da água estava com uma camada fina de gelo. Na superfície da água, estavam rolando várias visões muito loucas que os dois não fazem ideia do que que é. Nós sabemos que são visões de outro mundo. Eram visões ali que o Will estava vendo justamente, né, porque eles tinham aquela centelha de planinalta latente, só que eles não faziam ideia. E aí eles se perdem ali, ficam um tempo vendo aquilo, até que a Rowan, né, ajuda o Will a se desvencilhar daquele feitiço e eles acordam. E eles têm que correr, então, né, a Rowan fala que eles precisam correr porque senão eles perderiam a partida da comitiva. Porque, se não, eles ficariam para trás. E aí eles correm, o Will não parecia muito preocupado, né, ele estava pensando nas coisas que ele viu. E eles vão, então, na direção dos portões, tal, eles tinham ouvido, né, os trompetes e as palmas, sabendo, então, que o Rei e a Rainha vinham, eu chego ali para dar marcha para... ali para aquela comitiva. E eles correm com tudo, pulam o muro, escalam, eu faço um monte de coisa, chegam lá, a comitiva partiu e eles ficaram para trás. A Rowan começa a discutir muito com o Will, muito brava, e o Will vai falar assim, ah, é? Sabe por que eu fui dar minhas voltas? Porque a senhorita sumiu, porque estava lá flertando com o Titus, falando sobre as aventuras dele, querendo saber mais e tal, eu vi que você estava de papinho, vindo ao meu rolê também. E aí a discussão piora, 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 e eles discutindo ali, a Rainha chega e bota os dois nos seus devidos lugares. A Rainha vai falar, né, vai falar assim, aí, parem com isso no meio da rua, né, eles estavam, apesar de tudo, apesar de estarem vestidos como plebeus, vamos dizer assim, né, como pessoas comuns da cidade, eles estavam chamando a atenção, né, logo eles seriam vistos e identificados, e a Rainha não queria saber daquilo. Ela manda que os dois sigam ela, e ela vai com eles, basicamente, em silêncio até o local, né, onde ficava o trono. É interessante também falar que a Rainha e o Rei do trono de Eldraine, eles não tinham o trono através de hereditariedade. era um merecimento após cumprir tarefas para um ser místico, mitológico, muito poderoso, que era respeitado pelas cortes e era a fera das demandas. Então, eles tinham que cumprir aquela série de tarefas, e cumprindo elas, então, eles seriam, né, considerados dignos ou não de ser rei ou rainha do Valiard, e, consequentemente, serem os líderes das cinco cortes. Vai deixar claro que as cinco cortes, elas têm uns tratados, né, de cooperação, e todas elas obedecem ao grande rei. Poderia ser a Rainha, mas no momento era o grande rei. O rei, o rei Canrith, né, ele havia conseguido completar e conseguido títulos das cinco cortes ali de Eldraine e a Rainha Linden tinha apenas quatro. Ela não tinha a insígnia de Brazoref. Ela tinha de Pontegaren, que é a mana verde, Valiardem, né, branca. Ela tinha de Vantresa, que é azul, e de Locked Wain, que é a preta. Então, a Linden também. Ela e o... Eu já estou adiantando uma parte da história, né, ela e o rei, elas... Eles basicamente fizeram juntos as suas aventuras, as suas missões. No meio dessas aventuras, eles vão criar um sentimento e um relacionamento, e a Fera das Demandas vai considerar que ambos são aptos para serem rei e rainha, né, por causa da quantidade de missões completadas. O rei, de fato, é o Canrith, mas a rainha tinha igual capacidade, porque nessa parte do livro, né, não nos deixa claro o porquê a rainha havia desistido de completar as cinco tarefas. Não foi por falta de capacidade, ela fez uma escolha, e, inclusive, o Rowan e o Will, né, eles têm esse questionamento de querer saber, né, por que que a sua mãe não seguiu com o treinamento, não seguiu com suas missões, para ter todas as insígnias. A questão é que ela não fez, e ela governa Vale Arden na ausência do rei Canrith. Na conversa, depois que a Lindem dá uma brigada com eles, falando que eles tinham que se portar da maneira correta, que eles eram filhos do rei e da rainha, eles tinham que dar o exemplo, tal, né, eles tinham toda aquela questão ali, a Rowan e o Will, eles entendem o sermão, eles entendem de onde vem a frustração da mãe, só que, mesmo assim, eles deixam claro que eles queriam ainda ir atrás da comitiva do rei. E a Lindem fala que não, nem pensar, né, eles não podiam, eles não estavam autorizados aí, eles perderam o momento por irresponsabilidade deles, que mostrava, inclusive, que eles não estavam prontos para isso daí, e ela fala, ó, nada disso, quando vocês estiverem 18 anos, vocês vão atrás das missões de vocês, até lá, vocês vão ficar aqui, né. E aí vai entrar um serviçal, um mordomo, vai falar para a rainha Lindem que tem um problema urgente, porque barretes vermelhos, que são os goblins de Eldraine, haviam atacado, né, uma outra aldeia, uma outra vila, fora, né, das independências do castelo, e que ela precisava estar presente, tal, a Lindem se agianta, a Rowan até acompanha ela, ajuda ela a botar as suas roupas, né, de missão, vamos dizer assim, a armadura ficava no estábulo, junto com o cavalo, e a Lindem vai reforçar, que eles, né, deveriam dar o exemplo, ali dentro do, do reino, que por eles serem filhos, do rei da rainha, isso não dava a eles, o direito de quebrar regras, e nem de ser melhor que ninguém, portanto, eles não poderiam ter, né, essa vantagem, ou esse privilégio, de sair para as suas missões, antes dos 18 anos, e aí, quando ela vai embora, a Rowan volta até o Will, caga para tudo que a mãe dela falou, e fala assim, ó, vamos meter o pé, ela vai ter, vai conseguir bolar um plano ali, para eles conseguirem fugir do castelo, e seguir a comitiva. No capítulo 3, a gente vai ter, então, a Rowan e o Will, eles vão chegar numa parte, que tinha uma barreira natural lá, que a Rowan sabia que tinha um buraco, e ela explicou o plano para o Will, e ele concordou, eles deveriam atravessar aquilo ali, para sair de Vale Arden, e eles pegariam, atravessariam uma colina, por dentro de um bosque, para chegar do outro lado, assim, eles cortariam o caminho, chegariam na, eu esqueci o nome da cidade, acho que é Burboro, um nome em inglês qualquer, para uma cidade qualquer, que era um local, onde a comitiva do rei, faria a primeira parada, no seu caminho, só que, a comitiva vai devagar, porque tem gente a pé, tem gente a cavalo, ela ia num ritmo mais lento, então, se eles cruzassem esse bosque, eles cortariam um baita caminho, e conseguiriam chegar antes da comitiva, eles iam ficar suavões, lá, na vila, escondida e tal, na hora que a comitiva, parasse ali, para, para, montar acampamento, para se alimentar e tal, eles simplesmente apareceriam, ao lado das outras pessoas, e, fingiriam que eles estiveram na comitiva, desde o início, afinal, eles estavam lá no fundão da comitiva, né, eles iam ser um dos últimos, lá, carregando os pôneis e tal, né, carregando os pôneis, não, indo com os pôneis, de pessoa, eles carregavam os pôneis, enfim, eles fazem isso, ao adentrar no bosque, o Will já fala assim, ó, me arrependi, o bosque era muito fechado, não dava para ver muito para dentro, era um pedaço das terras selvagens, era inegável, e nas terras selvagens, a magia, o incerto, era muito presente, então, você tinha que ter muito cuidado, muito conhecimento, na hora de adentrar, as terras selvagens, e eles vão, o Rowan vai na frente, o Rowan fica para trás, o Will, né, fica para trás, e ele fica tentando achar ela, tal, ele chega a ver um brilho da magia dela, né, e ele vê então ela à distância, mas mesmo assim está difícil, está cheio de cipó na frente dele, ele está subindo uma escadaria, que está cheio de músculo na escadaria, então ele vai escorregando, ele vai tendo problemas para subir aquilo ali, ele vê aqueles cipós, meio que querendo ganhar vida, pareciam serpentes e tal, ele estava muito confuso sobre o que estava acontecendo, estava muito ruim mesmo, e ele vai, vai, vai naquela escuridão do caramba, e tipo, ele chega num espaço aberto, ele encontra Rowan nesse espaço aberto ali, e era um espaço aberto, mas não era uma clareira, porque o céu não podia ser visto, a luz do sol não passava pela vegetação, e quando eles se dão conta, eles veem vários olhos brilhando na escuridão, e começam a vir para cima deles, vários barretes vermelhos, os goblins, e aí eles vão se defendendo, matam um aqui, congela o outro ali, eletricuta o outro lá, eles lutando relativamente bem ali, em dupla, só que num descuido, um deles acerta o braço da Rowan com uma faca, ela já começa a esperar o efeito do veneno, que certamente haveria ali, e eles percebem que eles estão muito ferrados, porque tem muitos deles ali, eles vão ver então um grande vulto, um homem muito grande, com o peito desnudo, e um machado enorme nas mãos, o Garruc, espreitando na orla daquela abertura, e aí eles percebem que o caldo entornou, e aí eles resolvem correr para uma das direções, do que eles achavam que seria a direção correta, e eles saem correndo então para lá. No capítulo 4, eles vão chegar então na beira de um penhasco, o morro ele não era, subiu e desceu, ele acabava num desfiladeirozinho ali, então eles ficaram encurralados, os goblins fazem uma meia lua ao redor dos gêmeos, e no meio deles o Garruc aparece então, pisando pesadamente, olhando fixamente para os dois, e ele fica parado. E aí eles tentando tomar a dinheira inteira, eles sabiam que eles não tinham muito o que fazer senão lutar, já desesperados, porque sabiam que eles estavam numa desvantagem muito grande, eles vão unir as suas magias então, o gelo e a eletricidade, para gerar uma reação em cadeia, e tentar causar um forte dano na figura musculosa, os goblins estavam em volta do Garruc, meio afastados, mas não exatamente com medo, e aí os gêmeos vão usar aquela magia, e o Garruc não vai dar nem atenção para aquilo, ele não sente nada daquilo. Quando eles achavam então que estavam perdidos, eles sabiam que ali os goblins estavam muito numerosos, eles não tinham grande habilidade de combate, mas eles eram muito ferozes, muito bravos, e pouco cuidadosos consigo mesmos, então eles se lançariam num ataque feroz, e certamente em algum momento superariam os dois, mas aquele cara gigantesco, a situação não estava nem um pouco boa para os nossos loirinhos. E esse que então aparece, quem a gente já estava esperando, o Oco, com um sorrisinho nos lábios, o Corpichão mostra, a Rowan até dá uma olhadinha para ele, e fala assim, é, e aí o Oco fala, cão, destrua essas criaturas horrendas, algo nesse sentido. E o Garruc passa lambida naqueles goblins, que não sobra nem cheiro deles, ele sai destruindo as criaturas, os gêmeos ficam incrédulos assim, tipo assim, estupefatos com a quantidade e ferocidade, né, da violência que aquele caçador vai tratar os goblins, né, quantidade, eu quis dizer assim, a intensidade, né, e ele desossa os goblins com uma facilidade muito grande, tipo faca quente na manteiga, ele vai matando os goblins com muita facilidade, e aí alguns, né, que percebem, vão fugir para dentro da mata, e o Garruc bota a marcha atrás deles, para não deixar nenhum sobrar, né, fala inclusive que os gêmeos, eles vão ouvir, né, dentro da mata, assim, sendo pontuado gritos dos goblins sendo abatidos, e isso ia dando para eles a impressão, né, de, tipo assim, a noção de distância, que o caçador estava indo atrás das criaturas. E aí o Oco, ele vai se apresentar, ele vai falar, nossa, parece que vocês estão meio longe de casa, né, será que eu não posso ajudar vocês a encontrar um caminho, para onde que vocês estão indo? E ele vai, aqui, ó, conversinha mole, papinho furado, a Rohan vai falando, o Will fica meio desconfiado, dali um tempo, o Garruc, ele volta, né, cheio de sangue e tal, mas ileso, e aí o Oco vai falar, por aqui, olha só, esse caminho aqui, perfeito para descer. E eles ficam pensando, os gêmeos, pô, não tinha visto esse caminho até agora, da onde que apareceu? Mas era um caminho, apesar de estranho, e, excessivamente oportuno, a aparição dos dois, dos dois caras selvagens ali, foi importante, né, a Rohan, ela vai ter esse pensamento, de que talvez o Oco seja um elfo, né, alguém de Locked Wain, talvez, e o Garruc, eles não sabem, quem ele seria, né, ele tem um jeito diferente, de todo mundo, o mais próximo, que ele poderia ser, algum bruto de Ponti Garen, mas também é bem diferente, dos cavaleiros, da corte de Ponti Garen, e a questão, é que eles são salvos, por aquele homem, zarrão, aquele elfo bonitinho, e eles seguem, na direção da cidade. E aí, o Oco, ele vai aqui, ó, na Rohan, ai, quando é que vocês estão indo, né, quem são vocês, tal, ele vai tirando informação da Rohan, vai tirando informação da Rohan, e eles vão seguir caminho até a cidade. E aí, eles vão descendo, na direção da cidade, no capítulo 5, a Rohan e o Oco, mais na frente, né, e a Rohan vai dar várias letras para o Oco, nossa, ela vai falar, da história das cortes, de como antigamente, eram os elfos, que governavam, deles foram destronados, as cortes humanas acenderam, vai falar sobre o rei, vai falar sobre a rainha, vai falar sobre o funcionamento, de algumas coisas, ali dentro do, né, do sistema, que existe entre os reinos, vai falar isso, vai falar aquilo, e o Oco, é, hum, tal, da hora isso aí, ai, aquilo outro, sabe, ele vai jogando os verde, e a Rohan vai dando todos maduros, assim, tudo que, ela, ela se segura, pelo menos, no ponto de dizer, que eles são filhos do rei, só que o Oco é esperto, ele sacou isso, que ela, tipo, ela chega perto de falar, e não fala, só que o Oco é espertaço, ele já saca o bagulho, né, o Will fica para trás, e ai, ele fica conversando, tentando conversar com o Garruc, né, ele, ele não gosta muito, de ver a Rohan se engraçando com o Oco, mas não chega a ser um ciúme muito grande, né, ele só acha que ela ficava facinha demais, assim, de ficar falando um monte de coisas que não devia, para um cara que eles acabaram de conhecer, e ele vai ficando para trás, ele tenta falar com o Garruc, vê que não consegue, só que ele acha muito estranho a forma como o Oco e o Garruc, eles têm uma relação estranha, o Will não sabe dizer exatamente o que que é, mas ele vai percebendo que também o Garruc, ele tem uns lampejos de emoção, assim, eles têm alguns pontos da conversa, que o Garruc, ele vai ter, é, umas reações diferentes, e inclusive, quando eles estão para entrar na cidade, o Garruc se nega, ele fala, que ele não ia entrar e tal, ele não queria saber de ambientes urbanos, e o Oco não obriga ele a isso, e importante, uma coisa que eu esqueci de falar, quando eles estavam para descer, e os gêmeos estavam meio desconfiados daquela criatura, que seria o Garruc, por exemplo, um cara mó quieto, assassino pra caramba, enfim, eles vão dar ali, bastante, eles vão dar muitas mostras de que eles estavam receosos com o Garruc, e aí o Oco, ele diz diretamente, Garruc, nunca faça nada de mal para estes dois jovens, ele deixa essa ordem bem clara para o Garruc, e aí os dois vão confiar naquilo ali, porque eles perceberam como ele era, como ele atendia essas ordens, com muita eficiência, e aí isso deixa eles mais tranquilos, e também por isso que a Roma vai falando um monte, inclusive a Roma vai falar, que as cortes obedecem ao Grande Rei, que o Grande Rei teve uma espécie de, uma aprovação para passar, para ser o rei e tal, e aí várias dessas informações sobre o sistema de funcionamento das cortes, ali em Eldraine, a Roan vai passar, eles vão chegar lá na cidade, vão agradecer os dois imensamente, por terem salvo eles nas terras selvagens e tal, vão falar que assim que possível, eles vão retribuir o favor, não sei o que, aquela coisa, eles se despedem, o Oco mete o pé para um lado com o Garruque, Roan e o Will vão adentrar na cidade, assumir seus disfarces e aguardar a comitiva chegar, havia dado certo, eles haviam chego antes da comitiva, a comitiva vai chegar, vai começar a se assentar, e a Roan e o Will simplesmente entram no meio do fluxo ali, começam a fazer as coisas de acampamento, acender fogueira e tal, acontece então naquela noite uma espécie de festa, aquela cidade ela estava feliz, feliz de ter recebido o rei ali, a sua comitiva e tal, e o rei ele estava indo de fogueira em fogueira, falando com os soldados e com as pessoas, para cumprimentar, ver como é que estão, como é que foi a viagem e tal, e o rei sempre acompanhado do seu braço direito, que era um cavaleiro já bem condecorado, de nome Cado, então ele e o Cado, eles passavam juntamente com mais algumas outras pessoas, pelas fogueiras e tal, a Roan e o Will estavam numa fogueira junto com o Titus e a Cerise, os quatro cresceram juntos, um grupo de amigos, só que o Titus e a Cerise são levemente mais velhos, tanto que o Titus já era um aprendiz cavaleiro, ele já era um cavaleiro que estava começando as suas primeiras missões, a sua carreira ali, e a Cerise, como eu havia falado, ela era uma curandeira, uma clériga, vamos dizer assim, e aí e tal, eles conversando, falando assim, ah, nossa, não vejo a hora de fazer 18 anos, para eu poder sair nas minhas missões e tal, e os gêmeos ali conversando com eles, querendo saber como é que foi, e contando um pouco de como foi, o que eles fizeram para conseguir chegar ali, porque os dois, o Titus e a Cerise, perceberam que eles tinham ficado para trás, e aí papo vai, papo vem, o rei chega na fogueira deles, vai perguntar como é que estão, se tinham se alimentado, etc, o rei ele sabe que são os filhos dele, mas ele não faz menção nenhuma, ele só, ah, legal que vocês estão aqui, que bom que deu tudo certo e tal, e aí ele vai saindo para ir para uma próxima fogueira, e nisso o Kado, que estava com a armadura completa ainda, sempre vigilante, ele não tinha tirado a armadura, ele passa pelos gêmeos e ó, dá uma piscadinha, um sorrisinho, nesse momento, a Rowan e o Will, eles vão sentir alguma coisa na cabeça, parece que a cabeça deles fica pesada, eles ficam meio aéreos, acontece alguma coisa que dá a entender que eles estão meio, tipo, pô, que coisa estranha, e aí eles ficam ali e tal, ainda, comendo ali, conversando mais um pouco, quando de repente vem a mão direita do rei, o Kado, sem armadura, só com aquela cota de malha, uma roupa mais por baixo, um tabardo, e aí eles vão olhar, daí o Kado vai falar, ah, e aí, foi tudo certo e tal, e os gêmeos vão estranhar, pensando assim, pô, a gente não acabou de ver você, você não estava com armadura? eles ficam nessa assim, eles estranham, pô, estamos vendo ele de novo, ele não estava junto com o rei até agora, e de repente alguém ouve um grito, as pessoas gritam e tal, e depois um grande silêncio, né, naquela cidade, a rainha linda, e agora governava o reino sozinha, porque já fazia três meses, que o rei Kenryff havia desaparecido, ele sumiu na noite, né, que a comitiva parou naquela cidade, e nunca mais se ouviu falar, alguns homens que estavam andando perto dele, simplesmente apareceram mortos, e ficou claro, que alguém que está envolvido na questão, se passou pelo intendente do rei, o Kado, né, para enganar as pessoas, a rainha então, ela estava numa reunião, com representantes de vários lugares do reino, e até de outras cortes ali, o Will estava participando daquela reunião, a Rowan não, e estavam já altos invernos, assim, estava caindo neve e tal, e eles estavam bem preocupados, com como a situação estava indo no reino, as coisas já não estavam tão legais antes, as criaturas das terras selvagens, elas estavam saindo muito mais, né, das florestas e tal, e atacando vilarejos, atacando aldeias, e o reino estava tendo que lidar com tudo isso, depois que se espalhou a notícia, que o rei Kenryff havia sido, havia desaparecido, tudo isso piorou muito mais, e além disso, tinha muitas desconfianças com a Lindem, com a rainha, né, por vários motivos aí, que a gente pode falar, né, mas, fica bem claro, que a questão dela ser, uma cavaleira, que não completou, todas as provas, né, que as pessoas não sabiam, porque os motivos, e ela não ter completado as cinco, as cinco provas de cortes, né, era motivo de desconfiança, lendo o livro, assim, aparentemente, não parece, que o fato de ela ser mulher, era algo determinante, dá, entendendo o livro, que a questão do gênero, não é algo importante, dentro da história de Eudreni, então, não sei se rola uma desconfiança, nesse motivo, eu lendo, não percebi, o livro, não deixa isso claro, o livro, ele vai focar mais, no fato, nessa questão, de o Kenriff, ter completado, as cinco provas, das cinco cortes, e a Lindem, não, e muita gente, também, desconfiava um pouco dela, porque eles viam, como ela era assertiva, como ela tinha as ideias, e tal, e o Kenriff, era muito bondoso, assim, muito gentil, e tal, então, as pessoas, já tinham, né, uma impressão, de que na realidade, a Lindem, meio que governava, por trás dos panos, né, como se, utilizando o Kenriff, como uma fachada, mas quem, de fato, mandava, era ela, o livro, também, não deixa claro, se esse é, de fato, o caso, em muitos momentos, dá a entender, que sim, e aí, o Will, ele estava ali, na reunião, aquela coisa chata, tal, todo mundo desanimado, todo mundo preocupado, o rei havia sumido, não tinha clima bom, para nada, quando ele olha, assim, meio para trás, e ele vê, numa das portas, que dava, naquele salão, ali, do, do trono, e o trono, inclusive, era, basicamente, uma cadeira de madeira, bem simples, não tinha pompas, e luxos, ali, a única coisa, que tinha, de importante, ali, assim, de uma coisa, um pouco mais importante, é que atrás, dessa cadeira, que seria o trono, tinha uma espada, né, uma espada dourada, muito bonita, já um pouco opaca, depois, a gente vai saber, que essas espadas, né, as pessoas, que fazem, as missões, para a Fera das Demandas, elas recebem, uma espada, com uma magia, específica, e ao concluir, essa missão, essa magia, desvanece, e fica a espada, sendo só uma espada, comum, daí, mas ela estava lá, né, como prova, né, do cumprimento, dessa missão, e aí, o Will, ele olha, então, né, naquela porta, que eu havia comentado, e está lá, a irmã mais nova, dele, a Hazel, eles são, em quatro irmãos, né, a gente tem aí, a imagem, é o rei e a rainha, os dois filhos, né, do primeiro relacionamento, do rei, e os dois filhos, né, do casamento, com a rainha, Linden, então, essa é a família deles, a família Canrith, e aí, o Will, então, vê que a irmã dele, estava chamando, né, ela tinha ali, 14, 13 anos, né, bem mais nova, e ele atende, né, o que ela queria, ela vai chamar ele, falando assim, ah, sobe comigo lá, onde as crianças, estão brincando, né, tem umas coisas estranhas, ela estava carregando a, não sei como vocês chamam aí, se é Cetra, Bodóquio, o estilingue, mas era, né, uma peça de madeira, com elásticos, para jogar, é, jogar pedra, e ela estava andando com aquilo, né, no meio do castelo, o Will vai cobrar ela, porque já tinha sido dito para ela, que ela não deveria usar aquilo dentro do castelo, mas ela fala que era necessário, era importante e tal, e eles vão subir, então, até lá, numa parte mais externa, de uma das torres, onde as crianças estavam brincando, lá fora, no frio, e tinha algumas crianças menores, meio escondidas, assim, num, num, num canto, e, um objeto, meio que flutuando no ar, a Hazel vai pegar uma pedra, e, flau, vai dar um tirão, e de repente, cai no chão, um barulho assim, um ploft, e ele se materializa ali, o cadáver de uma fada, que logo depois, né, se evapora também, e aí, a Hazel fica feliz, né, que ela conseguiu abater, aquela invasora do castelo, e ele vai, e o Will vai ficar preocupado, pensando, caramba, as criaturas das telas selvagens, estão chegando nesse nível de usodia, de invadir o castelo, isso não era uma coisa comum, a Hazel vai dizer que tinha mais pelo castelo, o Will vai acompanhar ela e tal, e o Will vai ficar pensativo, né, em como as coisas, é, em relação às terras selvagens, estão ficando cada vez piores, enquanto eles estavam, então, descendo, né, eles iam descer ali a torre, para chegar mais, na parte mais baixa, daquela grande torre, ele vai ouvir dois soldados conversando, né, por uma porta entreaberta, e um dos soldados, ele vai colocar o seguinte, é, isso aí, é tudo plano da rainha, tenho certeza, que ela deu um migué, meteu um golpe, só para ela poder virar a governante, de fato, a gente sabe, que ela não tinha capacidade, ela não cumpriu todas as provas, então, essa foi a maneira, que ela conseguiu, né, para tomar o poder, e se tornar a governante, tenho certeza, que foi isso, nossa, o Will, ele entra igual um furacão, naquela sala, ele dá um socão no maluco, e fala, fala de novo, fala de novo, o que você está falando aí, e aí, ele fica cobrando os caras ali, e tal, os caras, eles ficam bem putos, mas, eles sabem, que ele é o príncipe, né, vai até falar, assim, e o, o Will, ele não sente, né, prazer em, se colocar como superior aos outros, mas, naquele momento, ele se coloca, né, até para defender a honra da mãe, e tal, e ele fala, que não tem nada a ver, que aquilo, que eles estão falando é mentira, que eles não deviam falar aquilo, dá uma puta bronca nos caras, né, os caras se desculpam, mas, eles ficam bem claros, bem, eles deixam bem claro, assim, que eles estão se desculpando, eles não estão exatamente arrependidos, do que eles estavam conversando, e que aquele, era, o assunto, né, aquela era a opinião, geral das pessoas, no reino, né, aquilo não era eles, que tinham inventado, eles se vão, o Will, ele fica, né, bem, fora dos quadros, naquele momento, pensando naquilo, que ele ficou puto, tal, só que aquilo tocou o coração dele, ele fica pensando, pô, por que será, será que tem uma possibilidade, minha mãe realmente não cumpriu as provas, por que que ela não cumpriu, ela parece ser tão capaz de ter cumprido, o que que aconteceu? E ele entra nessas nóias, enquanto ele está descendo ainda, né, a torre com a irmã dele, depois daquele episódio, a irmã chega a perguntar, coisa assim, se tinha alguma coisa estranha entre eles, né, se, questões relacionadas, ao sentimento dos gêmeos, pra com a mãe, e o Will vai reforçar, não, ela é nossa mãe também, ela que criou a gente, tal, né, não fica com essas coisas na cabeça, a gente é irmão, não precisa se preocupar, ele, ele conforta a criança, no caso ali, e eles vão descer então cada vez mais, até que eles chegam numa sala, bem lá embaixo mesmo, e eles vão encontrar ali, naquela sala, a Rowan, o Titus, e a Cerise, né, totalmente entediados, eles, né, estavam ali, tipo, afiando espada, jogando conversa fora, um tédio do caramba, no meio daquela nevasca, o Will e a Hazel vão contar, que eles abateram uma fada, que as criaturas das Terras Selvagens, estavam já adentrando o castelo, tem toda uma conversa relacionada, aí, tipo assim, eles ter que fazer alguma coisa, né, que não podia ficar assim, aquele, inclusive, era o dia do aniversário deles, que eles não tinham comemorado, porque, primeiro, que não tinha clima, segundo, né, que a mãe deles estava, é, fazendo, né, as reuniões e tal, sempre envolvida nesses assuntos do reino, e eles resolvem que não, que chegou a hora de eles saírem, agora, a mãe deles não tinha mais por que impedir eles, e nada que fosse, se dito, ia fazer eles ficarem no reino, porque eles tinham que ir atrás do pai deles, eles tinham que descobrir alguma coisa, e tal, e coisa, e vai crescendo, né, esse sentimento ali, né, de vontade de sair e fazer algo, principalmente pela Roa, né, ela que traz essa questão até do vermelho, né, essa coisa de fazer acontecer, ir atrás e tal, e aí a rainha aparece, ela vai aparecer, ela vai ouvir o que estava sendo falado, e para surpresa deles, ela não se opõe, ela fica até contente, que eles estejam com aquela vontade, ela apoia eles no seu desejo de partir, né, no seu desejo de resolver aquela situação, e vai falar, não, de fato, vocês têm 18 anos, não tem mais nada que segure vocês aqui no reino, e aí, para, inclusive, fortalecer a comitiva deles, ela coloca a disposição, então, dos quatro, né, porque o Titus e a Cerise também iriam, né, nessa comitiva, ela vai dispensar, né, para servir aquele grupo, o Kado, que era o braço direito, né, do rei, o Kado é um cara muito sério, ele é um maluco, assim, com várias condecorações, um cavaleiro com muita experiência, muita experiência de combate, inclusive, né, e ele estava ansioso também, para sair junto nessa comitiva, porque eles já tinham noção que alguém tinha usado a imagem dele, para ajudar a fazer com que o rei desaparecesse, então, ele também tinha um interesse pessoal, nessa, nessa jornada, nessa missão, e aí, então, né, com isso tudo definido, a mãe deles dizendo que estava orgulhosa, tal, né, a gente tem um momento interessante, entre a mãe e os seus filhos ali, a gente vai, então, seguir para o momento que eles vão cumprir, né, que eles vão iniciar essa missão, com o primeiro ponto de parada, o castelo Vantresa, que é o castelo da corte azul, no capítulo 7, eles estão dando sequência, então, a sua comitiva, agora, a deles, né, agora, aquele pequeno grupo ali, que tem o Kado, no seu grifo magnífico, Titus, Rowan e Will em cavalos, e a Cerise no seu unicórnio, eles vão, então, seguir por bosques e tal, quando eles saem do castelo, eles olham para trás, tem dois dragões azuis, tacando vários gelos, sobre a Vale Arden, e, mas tem proteções mágicas e tal, e o Kado vai dizer para eles, não se preocupar, porque a Lindem já tinha tudo, sobre controle, é por isso que lá, estava nevando muito mais, do que em qualquer outro lugar, eles vão passar por cidades, por aldeias, vilas, bosques, vários lugares, a caminho do castelo Vantresa, que era onde eles procuravam, né, ter um pouco mais de informações, e, o castelo Vantresa, ele era conhecido, por ter muitos estudiosos, sábios, magos do conhecimento, então, eles procuravam, né, conseguir alguma resposta lá, no caminho, eles vão ver, uma série de pessoas, né, principalmente mulheres e crianças, e idosos, deixando uma aldeia, né, e que eles ficam muito felizes, em ver aquele grupo de cavaleiros, ali na estrada, e eles vão contar, então, que a sua vila, estava sendo atacada, por um ogro, eles apertam o passo, então, e vão lá, tentar defender a vila, o ogro, já tinha destruído várias casas, tinha machucado várias pessoas, aparentemente, matado, até alguns soldados, ali, algumas pessoas, que tinham ficado, para tentar defender a vila, e eles vão cair, então, em cima do ogro, o Titus, vai ser o primeiro, ele usa uma magia, né, uma magia, que dá coragem, para todo o grupo, então, ele conecta eles, com aquela aura de coragem, ele avança com a sua lança, atinge o ogro, mas o ogro se vira, ele joga, né, o Titus longe, com aquela lança, o pessoal, ele fica ali, né, tentando acertar o ogro, onde dava, ou o Will, usando um pouco de suas magias, né, o Will, usando o gelo, para fazer o chão congelar, e o ogro escorregar, a Roa, atingindo com seus raios, que machucava, mas não estava sendo suficiente, o próprio Kado, com o seu grifo, causando danos maiores, já, ao ogro, né, e, enquanto isso, a Cerise cuidava dos ferimentos, ali, do Titus, que estava no chão, para que ele não sofresse, né, um problema ainda maior, nessa luta, eles fazendo de tudo, ali, para enfrentar o ogro, ele quebrando um monte de coisa, e batendo neles, e tal, bem difícil o combate, tem uma hora que, o ogro dá uma brecha, quem aproveita essa brecha, é o unicórnio da Cerise, que atravessa, né, o peito do ogro, meio aqui por baixo, assim, e atinge a criatura, com muita força, e ele tira, daí, o seu chifre, o ogro cambaleia um pouco, e cai no chão, e, até, é curioso ver, né, que os unicórnios, nesse livro, inclusive, vai ser falado, assim, que eles são muito vistos, assim, como, ah, criaturas sagradas, ligadas a potencializar magias de cura, e não sei o que, mas, são criaturas ferozes, criaturas que sobrevivem, nas terras selvagens, mesmo sendo herbívoros, né, enfrentando criaturas carnívoras, de todos os tipos, né, e muito inteligentes, também, né, sabem fazer um combate, então, é colocado bastante, né, isso em relação aos unicórnios, e a unicórnia da Asterise, em específico. Enquanto eles estavam se recuperando, né, dessa primeira etapa do combate, vai chegar, então, uma comitiva de cavaleiros, do castelo Vantresa, portando, né, as suas roupas em prata, tons de branco, e azul, muito característico do castelo. E a líder deles vai ser, então, uma cavaleira chamada Eloen, ela é chamada de Lore Mage, né, uma maga da lore, uma maga das histórias. E ela é muito sarcástica, muito ácida, o Kado tá ali perto, eles se conhecem já, tiveram missões juntos, né, e aí, ela vai zoar, ele falando assim, ah, você tá vivo ainda, achei que na sua idade, né, você nem saia mais pra missões, e tal, e ele vai zoar de volta assim, ah, né, que bom que você apareceu, mas como por sempre, você tá atrasada, a gente já fez todo o serviço, então, rola várias farpas entre eles ali, mas dá pra ver que eles têm, né, eles se conhecem já de bastante tempo. Ela vai ordenar que seus cavaleiros, que chegaram, desmembrem a criatura, façam uma pilha e queimem, né, já pra limpar ali, e começar com os esforços de reconstrução, do que havia sido destruído. Eles vão conversando e tal, né, ali sobre o que tava rolando, a Elohim sempre com umas tiradas, dando várias patadas ali nos jovens, principalmente, e o único que ela vai respeitar um pouco mais é o Will, né, o Will justamente porque ele tinha um lance de ter um conhecimento acadêmico um pouco maior, ele lia mais e tal, então, às vezes ela falava algumas coisas, o Will complementava, assim, algumas informações, e ela gostava, tipo, informações sobre o reino, sobre o castelo, o Vantresa, sobre várias coisas, né, e aí ela vai, né, se dignar, então, a guiar eles de volta, até o castelo Vantresa, enquanto os seus cavaleiros iam ficar ali na vila, pra reorganizar e reconstruir, e eles vão, então, na direção de Vantresa. Quando eles vão chegando, é uma visão, assim, quem jogou Elden Ring, talvez vai conseguir, conectar um pouco com a região ali de Liúrnia dos Lagos e da Academia Arraia Lucária. Então, se vê o castelo ao longe, em volta do castelo tem várias cachoeiras, durante todo o caminho tem vários açudes, poças d'água muito grandes, e até que chega um ponto que tem o rio mesmo, assim, um rio muito grande, um lago também, o rio se torna um lago daí, e ali dá pra ver que tem várias embarcações, né, ancoradas, algumas até meio naufragadas, e é possível ver criaturas, né, no mar ali também. O Caddo, ele resolve ir voando com o grifo, depois a Elohen vai revelar que ele teve um certo desacordo com algumas das sirenídeas ali daquele lago, que são chamadas em Elden de Undines, né, ou Undines, a forma de falar, e elas, então, depois de conversar com eles ali, a Elohen consegue convencer, então, essas criaturas a guiar o barco deles até a entrada do que seria o castelo, eles vão passar por baixo das cachoeiras e tal, e eles vão, então, nessa embarcação, passando por aquele lugar que tinha muito, um ar de mistério, assim, um ar, assim, de algo meio místico, um pouco desconhecido, e eles se aproximam, então, do castelo, já é possível ver aquelas grandes flâmulas, né, esvoaçando por toda a região, em vários lugares, o símbolo da fechadura, né, que é o símbolo de Vantresa, e então, eles conseguem, né, aportar e descer e entrar na cidade, e caminhar, então, lá por dentro de Vantresa. Qual que era a ideia? Eles estavam indo lá para falar com Indrelon, e quem era Indrelon? Ninguém mais que o espelho, espelho meu, o famoso espelho mágico. Eles iriam ir até lá, para tentar falar com o espelho, para ver se o espelho dava algum direcionamento, alguma informação, para eles encontrarem, né, o seu pai, né, o rei Kenrith. A questão é que o espelho não andava aceitando ninguém, né, ele não estava recebendo ninguém para perguntar coisa, ele não estava dando a chance das pessoas, né, visitá-lo. E aí depois a gente vai ficar sabendo logo, né, na sequência, que ele ficava dentro de uma câmara, que ficava no meio do Lago Mare, né, a gente tem até algumas cartas referenciando o Lago Mare, e ele só abria para quem tivesse algo interessante, para oferecer para o espelho em barganha, né. E aí o Will, então, ele vai chegar na beirada do lago, o lago totalmente parado, assim, né, nenhum movimento ali, e dentro do castelo já, né, dentro das terras do castelo, e ele vai falar, então, ah, espelho, eu tenho algo, né, eu tenho um conhecimento que eu tenho certeza que você não tem. E aí ele vai meter essa, o espelho acredita, né, a água, ela se abre e aparece uma escadaria que desce, então, para essa câmara. Eles vão descer, né, eles vão encontrar o espelho, o espelho, ele, por um tempo parece que não tem nada, mas daí logo dá para ver a lâmina do espelho, e aí o Will, ele vai se apresentar e vai falar, né, que ele tem algo a oferecer. Em volta ali, de onde eles estavam, estava cheio de água, né, aquilo ali, eles só estavam pisando no seco, porque o espelho assim queria, e o Will, então, ele vai usar sua magia para congelar aquela superfície por tudo onde eles estavam, e ali ele vai botar o filminho, né, ele vai botar para passar as suas visões que ele havia tido de outros lugares. criaturas de vários tipos, cavaleiros voando com suas próprias asas, e um sol muito louco. No livro, não deixa claro de qual é o mundo que o Will está tirando informações. Não fica, para mim não ficou claro em nenhum lugar. Se é a monquete, se é em estrade, eu não consegui identificar. Se vocês identificaram, quem leu, né, bota aí no comentário. A questão é que o espelho gosta. O espelho, de fato, eu nunca tinha visto aquelas coisas, é um conhecimento novo para o espelho, e ele diz que vai responder, então, né, vai mostrar uma informação, vai responder uma pergunta, né. Ele vai falar assim, ah, vocês filhos de Kenf, Will e Rowan e tal, né, nascidos, daí ele fala algo sobre a mãe deles também, vai dizer que eles foram nascidos através de feitiço, e a Rowan ficou com aquilo ali, e ela fala, pô, esse espelho sabe algo sobre a nossa mãe que nem a gente sabe. Porque, para os gêmeos, a história da mãe deles era muito desconhecida. O que eles sabiam é que, assim, o pai deles havia tido esse relacionamento, foi durante as provações, né, ali para se tornar o grande rei, e antes de ele entrar, de fato, num relacionamento mais sério, né, de verdade mesmo, com a Linden, apesar de eles já ter algum envolvimento, e tudo que é sabido é que a mãe deles morreu de maneira natural, que eles nunca conheceram a mãe biológica, né, e a Linden aceitou tudo aquilo, tal, eles se casaram e eles foram criados como filhos, né, e o próprio rei, né, apesar de tudo, é colocado isso assim, que, né, apesar de tudo, o rei aceitou criar eles porque era o certo a se fazer e tal. É como se tivesse algo diferente a ser feito nesse sentido. E a Rowan fica com essa pulga atrás da orelha, e o espelho fala, olha, se tu quiser eu falo, mas é isso mesmo que vocês vieram fazer aqui? E o Will tem que cortar, falar, não, não é isso que a gente veio fazer aqui, não é isso que interessa nesse momento, a gente está aqui para saber do nosso pai, a gente precisa saber onde que está o nosso pai, o que que aconteceu, como a gente pode encontrar ele. E aí o espelho vai mostrar, né, a gente tem as cartas disso aí, essa visão então que mostra uma parte de floresta, né, bonita, no meio, umas pedras assim, a luz passando por dentro, e tocando então e deixando em alto destaque um cervo muito bonito, um cervo muito lindo, né. Eles não sabem, a gente que já é jogador essa altura toda, a gente já sabe o que isso significa, quem não sabe, então eu não vou dar o spoiler. E aí o que que o espelho vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, encontrem o cervo, vocês encontrarão o rei. Dito isso, o espelho fica opaco e começa a elevar o nível de água, eles têm que correr dali e eles saem então, né, de dentro do lago. O capítulo 8 é um capítulo um pouco mais rápido, a gente vai ter o grupo saindo de Van 13 e indo na direção de Ponte Garen. Eles tinham, né, a intenção de utilizar também as ferramentas e poderes que aquele reino tinha para oferecer. E, quando eles estão se aproximando, eles vão ser interpelados por um grupo de cavaleiros de Ponte Garen, todos eles montando em grandes ursos, só de eles se aproximarem, as montarias, né, do pessoal ali fica toda oriçada, menos o grifo do Kado, que também é uma criatura, né, bastante feroz, então, ele se põe, em posições de alerta, enquanto que os cavalos claramente estão com medo. E aí, os cavaleiros vão falar assim, alto, quem vem lá, né, as passagens estão bloqueadas, não estamos aceitando ninguém agora na corte. E eles vão falar e tal, vão se apresentar, vão falar sobre a história e quem vai facilitar para eles é o Kado, de fato, ele estava ali perto, né, ele chega um pouco depois ali e um dos cavaleiros de urso, que é o Braji, ele vai dizer, vai falar, ah, ele se conhece, tal, ah, como bom revelo, tal, quanto tempo que a gente não faz missão juntos, né, e aí ele vai meio que se desculpar, assim, falando, não, que eles estão tendo que cuidar com quem entra nas fronteiras do reino, porque Ponti Garen está tendo muito problema com as terras selvagens, e até, posição minha, né, como é o reino da Mana Verde, deve ter bem mais floresta, então, bem mais contato com as terras selvagens. E aí, eles estavam fazendo essa segurança, porque também ia ter um banquete, né, ali em Ponti Garen, que inclusive estava vindo, né, para se apresentar e participar do banquete à corte de Lock Twain, e aí eles vão ver, então, na distância, se aproximando, voando, tal qual uma nave, o castelo Lock Twain. A Eloane, aquela cavaleira lá de Vantresa, estava com eles agora, fazia parte da comitiva, afinal, ela tinha muito conhecimento, sobre as terras selvagens, ela era conhecida como a cavaleira que mais vagou pelas terras sem ter problemas e conhecendo culturas, costumes, rituais dos povos das terras selvagens, então, ela foi considerada alguém importante para ir com eles junto. E ela, sempre sarcástica, brincalhona, ela fala para o Titus, que era o cara um pouco mais velho ali do grupo dos jovens, e aí tem a silêncio do Titus ser mais fortão, bonitão, cabelo bonito, tal, e a Eloane vai falar, olha, cuidado, se a Yara se interessar por você, você está ferrado, vai cair nos encantos dela, daqui a pouco você já era, porque tinha muito uma fama, assim, de que a Yara ela casava com a galera, com quem ela gostava, atraía eles, tal, fazia eles casar, se tornar marido, e não passava muito tempo, esses maridos já morriam de uma forma muito misteriosa, relativamente trágica, e daí ela estava em luto de novo, e dali a pouco já estava casando outra vez, e ela sendo uma elfa, então, a última governante élfica que tem das cortes, então, tinha toda também uma espécie de preconceito, até pelo fato dela ser elfa, a gente pode ver na carta dela que a Yara meio que tem uma indumentária que vai lembrar vestimentas de luto, então, é interessante essa informação sobre essa personagem, e aí eles têm esse momento ali de ficar meio assim com o pé atrás, de ver por que que Locked Wayne está se aproximando, o que eles estão querendo aqui nesse momento, e eles vão ser guiados aí, pelos soldados ali da fronteira, para irem para aposentos lá em Pontegaren, eles são levados, então, pelos cavaleiros lá para dentro de Pontegaren, e o Will, ele não consegue tirar o olho do castelo Locked Wayne, era tudo muito misterioso sobre a corte de Locked Wayne, e querendo ou não, tinha alguma desconfiança, entre alguns do grupo, de que talvez a Yara pudesse ser responsável pelo desaparecimento do rei de Canrith, por que? No passado, a Yara tinha tentado ter algo com o rei, e ele negou, ele não quis, existiam algumas pessoas ali que acreditavam que ela pudesse ter guardado uma água e tal, e pudesse estar responsável por dentro do que aconteceu com o rei, obviamente, eles não podiam falar isso, isso ia ser uma grave ofensa, eles são instalados então, em aposentos até que bons, ali no reino, os melhores estavam para a corte de Locked Wain, que estava chegando convidada, e eles iam participar de um banquete que antecedia o solstício de inverno, considerado, inclusive, o dia mais curto do ano, e o que que eles iam fazer? Eles foram lá, eles tomam um banho, eles dão uma descansada ali da viagem, estavam viajando há dias já, e o rei Orvo então recebe eles, o rei Orvo saúda eles, tinham um bom relacionamento com os pais da, com a Lindem, com o rei o rei Kermith, então eles são todos muito bem recebidos ali, a Eloen é a única que teve um pouco de treta com os cavaleiros lá na entrada, mas o rei Orvo ele é muito cordial, ele aceita todo mundo super bem ali, e eles vão dizer para eles qual que era o plano, como eles tinham visto uma região específica nas terras selvagens, aquelas, as pedras por onde o sol passaria bem no meio, bem no amanhecer e tal, a Eloen ela tinha uma ideia, bem precisa, inclusive, de onde seria aquele local, e a única forma de eles chegarem logo, no próximo amanhecer, é que seria o amanhecer específico, onde o sol bate bem no meio daquelas pedras, era usando o portal que era o portal que tinha dentro do grande círculo de Ponte Garen, então a carta do grande círculo, vocês veem que tem um portal ali no meio, esse portal ali pode ser manipulado para fazer que as pessoas vão para um lugar escolhido, e só o rei poderia ter força e poder suficiente para mover aquilo ali e fazer aquela manipulação no momento devido, o rei ele fala que vai ajudá-los, que na manhã seguinte ele mandaria eles bem antes do nascer do sol para que eles tivessem tempo de chegar lá no outro local, mas ele fala assim, não comentem nada sobre o que vocês vão fazer com ninguém fora aqui da minha sala do trono, ele vai dar essa recomendação então para eles todos ali, eles vão acatar obviamente, e assim que eles encerram aquela conversa, eles se encontrariam na manhã seguinte, eles são levados para outra sala que é a sala do banquete, onde estava rolando uma baita festança com muita comida, o rei Orwell vai sentar na cabeceira de uma das mesas, ao lado direito vai estar a comitiva dos Canrith e os seus outros companheiros, e ao lado esquerdo estava a rainha Ayara, que também já estava na mesa, estava comendo já, participando ali das festividades, só que ela estava muito séria, muito quieta, ela só cumprimenta eles com a cabeça e não abre a boca em nenhum momento, para todos ali pareceu muito que aquele banquete estava meio interminável, dava para notar a tensão entre todos ali, e parecia muito que aquele banquete, aquela festa durou muito mais do que deveria. No capítulo 10 a gente vai ter então o grupo ali dos Canrith se aproximando do portão para onde dava o portal do grande círculo, eles batem na porta para ver se tinha alguém lá e eles ouvem que tem, eles ouvem que está tendo barulho, movimentação do lado de trás do portão. Eles aguardam, estava esperando o rei Yorvo chegar, mas quem abre as portas é o próprio rei Yorvo, ele já estava lá, ele já estava com tudo pronto para eles fazerem a travessia do portal, ele já tinha organizado ali e era só eles irem. Mas aí o rei ele vai dar um aviso, ele vai falar o seguinte, eles estavam indo no dia mais curto do ano e eles tinham até o pôr do sol para voltar pelo portal. Se o sol se pusesse, aquele portal naquele local iria se abrir daqui um ano. Então eles teriam que sobreviver nas terras selvagens por um ano ou encontrar o caminho de volta sozinhos. Se depois de um ano eles não atravessassem o portal, aquele portal não se abriria mais e eles estariam perdidos nas terras selvagens. Então ele deixa isso bem claro para que eles tivessem isso na mente desde o início. Ele abre então de fato o portal justamente para a localidade onde eles precisavam e rola uma hesitação entre eles porque atravessar um portal mágico é sempre algo muito estranho, algo perigoso. O Titus então vai usar aquela magia de encorajamento que ele já tinha usado outra vez e eles vão um a um atravessando o portal. Quando eles atravessam o portal é uma sensação muito estranha. Eles sentem assim que rola meio que umas ilusões e tal. Eles ficam meio tontos, meio zonzos. Tem uma questão meio sensorial um pouco complicada para eles ali. Mas de toda forma eles vão adentrar aquele portal e vão fazer o que tem que ser feito e eles chegam todos do outro lado. Eles tinham visto uma figura de um cavaleiro num cavalo, eles tinham visto a figura da criatura e outras visões feéricas muito doidas mas a hora que todo mundo passa assim eles conseguem voltar ao normal. A iluminação era fraca porque ainda era noite e ali também estava bem mais quente porque eles tinham ido para o oeste do mundo onde tanto não tinha começado ainda a nascer o sol quanto a questão das estações era diferente. E é dito que nas terras selvagens esse lance das estações ele é bem mais caótico ele não segue tantos padrões não. Eles vão estar ali meio que esperando alguma coisa acontecer a Elohim vai dizer que aquela sobreposição de pedras e tal por onde o sol passaria era ali eles tinham quatro daquelas em todas as terras selvagens mas pelo nascer do sol e tal ela sabia que tinha que ser aquela eles encontrariam então o alce e aqui uma errata minha eu vim falando cervo o vídeo inteiro não é cervo é alce e aí eles encontrariam o alce que de alguma maneira mostrariam o caminho para eles do pai deles do rei Kenrith ou dos seus restos mortais o caso ele vai falar assim que ela não devia falar daquela maneira na frente das crianças porque ela estava cortando a esperança e tal e a Rowan vai se irritar com a concordância do Will inclusive falando assim nós não somos mais crianças a gente sabe que as possibilidades existem a gente não está indo com uma ingenuidade falando vamos salvar o papai não eles estão dando a vida arriscando sua vida para descobrir o que aconteceu porque a dúvida era muito pior do que a morte vamos dizer assim eles estavam dispostos a morrer se fosse necessário para ter a certeza do que tinha acontecido então eles deixam isso bem claro que se eles encontrarem os restos do pai deles é uma possibilidade não é o que eles querem mas eles sabem que pode acontecer eles são depois dessa conversa atacados por um dragonete o Titus ele vai ser carregado pelo dragonete mas eles vão conseguir usar magias e armas e tal e derrubam esse dragonete e logo depois eles são atacados então por uma outra criatura muito mais perigosa ele é um cavaleiro lich dava para ver que o seu corpo era formado de ossos e tendões segurando esses ossos no lugar claramente morto da sua boca escapava um miasma fétido e o seu cavalo também era um esqueleto cheio de armaduras provavelmente um cavaleiro que morreu em missão nas terras selvagens eles combatem aquela criatura é muito forte o cavaleiro realmente poderoso ele desce a mão com a espada no Titus que tinha se colocado à frente por ser o cara mais forte fisicamente ele vai segurar até com as duas mãos mas é difícil aguentar o peso da espada do inimigo eles se desvenciam conseguem ali lutar um pouco e eles resolvem fugir quando eles estão para fugir eles vão ver duas pontes nas terras selvagens uma de Jade e uma de Obsidiana a Elohen que era quem mais tinha conhecimento das terras selvagens ela que tinha visto as antigas ruínas das cortes élficas ela que tinha andado com elfos e outras criaturas das terras selvagens porque eles sabiam que ela não queria o mal ela queria apenas conhecimento ela que tinha tanto conhecimento por ali ela vai dizer para eles que eles nunca deveriam atravessar uma ponte de Obsidiana nas terras selvagens e eles se encaminham então para a ponte de Jade quando eles estão se encaminhando para lá o Titus ele vai ficar para trás para garantir que todos passassem com segurança e aí eles vão então na direção dessa ponte alguns até atravessando já quando o Will olha para trás o Titus ele estava assim gritando assim ó com a boca aberta sem som nenhum saindo e com as mãos no ouvido quando ele presta atenção pairando ali perto né não exatamente em cima do Titus mas próximo estava um espectro voando uma criatura horrenda cheia de pernas e asas e coisas bizarras e voando perto dele ali e do chão ia saindo tentáculos de sombra que iam envolvendo Titus e abraçando ele e seu cavalo o Will ele tenta correr na direção do Titus para ajudar mas a Eloane impede ele fala não ele já está perdido espectros são as criaturas mais temidas das terras selvagens porque eles só aparecem para aqueles que já estão condenados ele tenta ir a Rowan ajuda a impedir ele o Will ele fica muito ligado nas pessoas ele não segue aquele padrão de cara acadêmico mais frio e calculista não ele tem muito coração o Will e aí ele pensa em ajudar o Titus mas é tarde demais quando o Cavaleiro Elite se aproxima de novo então vários perigos ali já o Dragonete o Elite esse espectro o Cavaleiro ele se aproxima e com aquela voz de cadáver ele começa a querer chamar o Will falando venha largue suas amarras se livre das responsabilidades se torne um Cavaleiro como eu e tal tentando atrair o Will ali pra pisar fora da Ponte de Jade pra que assim ele tivesse sob a influência da magia tanto do Elite quanto do Spectro só que o Spectro ele logo vai embora ele usa aquela magia ele toma a vida do Titus e do seu cavalo eles caem mortos no chão um pouco ressecados até da sua energia vital mas o Cavaleiro Elite fica chamando eles ali e o Will quase vai assim ele vai indo pra frente ele quase arrasta a roa junto com ele quando surge brilhante imponente poderoso o Alce enorme e o Alce ele vai bater com a sua galhada vai derrubar o Elite com a sua montaria morta e com seus cascos ele vai pisotear ele vai esmigalhar aquele Cavaleiro Elite e o seu cavalo morto até que não reste nada além de restos de ossos tendões e aí fica muito claro o poder daquela criatura eu fui atrás até de ver porque assim cervo é pequeno tal né mas um Alce quem já viu Alce tá ligado os bichos são gigantescos e pra um Alce derrubar um Cavaleiro e um Cavalo é ó facinho tá é que eu fui muito levado pela imagem da carta que vocês estão vendo aí porque na imagem parece mais um cervo que um Alce até pela galhada pontiaguda ao invés daquela galhada mais plana né que os Alces tem né e só que é um Alce né é o que a tradução é Alce tal então inclusive isso explica o poder que essa criatura tem de derrubar o Elite e destruir ele com uma facilidade sendo que todos os outros ali tinham passado um maior perrengue pra combater eles vão então ao redor do Titus chorando a perda do amigo né muito triste pelo que aconteceu e inclusive eles eles ficam assim tipo perguntando pra Cerise se ela tinha como fazer alguma coisa se alguma coisa era possível de ser feita né e a Cerise disse que não ela não tinha poder mágico pra reverter a morte de ninguém e a Eloen vai dizer algo que vai deixar eles um pouco irritados mas é o certo a fazer que era de pôr fogo então no corpo do Titus do seu cavalo e também nos restos do Lich que estava ali perto porque como ele morreu ali ele provavelmente seria reanimado como um cavaleiro Lich igual que eles viram o Alce destruir então pra não ter que lutar contra o seu amigo eles sepultam ele em chamas né e então esse é o fim do Titus o Alce eu esqueci de falar quando eles estavam pra entrar na ponte de Jade o Alce estava no meio da vegetação como se transformado em vegetal também mas quando os primeiros raios de sol apontam no céu o Alce ele acorda é aí que ele vai atacar o cavaleiro Lich ali só um detalhe que eu tinha esquecido e o Alce estava ali eles ficam nessa de o que que eles iam fazer agora né a profecia tinha dito que se eles encontrassem o Alce eles encontrariam o seu pai eles ficam nessa de talvez seguir né a criatura quando rola um apito e o Alce ergue a cabeça rola outro e o Alce vai até a beira da ponte de Obsidiana e rola um terceiro apito o Alce ele se chacoalha como se ele quisesse tirar uma coleira não consegue ele atravessa a ponte de Obsidiana e vai então né pra um outro lugar eles vão perguntar né assim ah vamos atravessar e tal a ponte né vamos pela de Jade porque já que é de Obsidiana não pode e a Eloã vai falar não porque essas pontes elas não dão no mesmo lugar apesar de ir pra mesma margem não é a mesma margem porque as terras selvagens são uma doideira e aí com um pouco de receio com um pouco de medo eles vão atravessar a ponte de Obsidiana né pra ir atrás do Alce porque era o que restava pra eles de algo a ser feito eles vão atravessar então a ponte de Obsidiana e eles vão começar a seguir os rastros né do Alce quando de repente eles veem saindo de dentro da floresta nada o Alce né e aí eles vão ter uma dor de cabeça o Will e a Rowan porque é uma dor da mente deles eles vão ter a impressão que já conhecem aquela pessoa mas não sabem quem ele é um apito vai suar e vão adentrar na floresta então o Garruk e o Alce juntos eles se põem aí atrás então daquela dupla né a Rowan e o Will eles vão indo os outros atrás deles né que era a Cerise o Kado e a Eloan só que como são as Terras Selvagens enquanto eles vão indo os caminhos vão ficando difusos e quando eles se veem eles estão sozinhos seguindo aquele caminho eles vão chegar num ponto que tem uma passagem uma bifurcação e de um lado dessa bifurcação tem um crânio de um dragão aberto assim eles ficam meio com medo de passar por ali e eles atravessam aquele crânio né que tava aberto era um esqueleto né pra ver o que que tinha do outro lado enquanto eles tão ali essa parte eu não entendi um pouco pra onde que o Will vai mas dá eu não sei se ele vai procurar alguma coisa eu realmente li algumas vezes fica meio confuso pra mim mas a Rowan ela vai escalar uma parada assim que deveria ser o que era um dia o corpo do dragão morto ali né e aí quando ela espia por cima que ela tava ouvindo som de vozes barulho e tal ela vai ver que tem um círculo e nesse círculo estão reunidos vários elfos pelo vestimento e a forma como eles estavam ali dava pra ver que os elfos eles eram importantes né cada um no seu clã eles estavam conversando sobre a caçada do solstício de inverno era uma caçada que os elfos faziam toda todo ano assim né no dia do solstício e era uma parada que as pessoas dos reinos achavam que não rolava mais que eram costumes antigos tal só que rolava né os elfos faziam aquilo todo ano e quem tava no meio deles era inclusive a rainha Ayara por isso que todo ano ela dava uma certa sumida e aí ela vai ouvir eles falando da caçada que eles ainda tinham que definir o que que eles iam caçar e tal porque fazia parte do ritual no meio da conversa tinha um elfo que era o Ilidon que era um contraponto de uma outra elfa que era a Elfra e a Ayara o que que ele tava propondo propondo um ataque total das terras selvagens contra as cortes porque aquele era o momento de eles atacarem e derrubarem as cortes e reformar o poder das cortes élficas como um dia elas haviam sido porque naquele momento o rei tava fora os reinos estavam fracos sem o seu grande líder pra comandá-los aquele era o momento de fraqueza do reino e assim eles poderiam fazer a Ayara ela vai se colocar contra isso ela vai falar que não que os reinos tem prosperado unidos que as terras selvagens tem tido paz dentro daqueles dias com o rei Kerrf o rei Kerrf era uma pessoa competente e tal e que essa guerra seria ruim pra todo mundo que as cortes eram muito poderosas e tal e essa outra elfa a elfra ela compartilhando dessa posição e aí vão falar que pro Willidon que ele tava ouvindo muitos papos do tal estrangeiro que chegou com esses papos de chegar e fazer guerra e tal e o Willidon fala que sim porque era o certo ele tava certo nisso que ele vindo de fora tava enxergando as coisas como elas são e como deveriam ser e tal e é um tendel que rola ali porque a gente tem né vários líderes élficos ali tomando posições adversárias naquela discussão ali e também isso deixa claro que era o Oco que tem passeado por todas as terras selvagens e incitado então as criaturas das terras selvagens a fazer essas raids fazer esses ataques contra as terras dos reinos e a Rowan ela assiste aquilo tudo né com bastante atenção ela fica de cara de ver a Yara ali mas fica inclusive surpresa né de ver que a Yara ela tava tomando essa posição de defender o reino né ela tinha predisposição de achar que a Yara pudesse ser uma traidora mas não era o que parecia e ela vai descer então dali a pouco ela encontra o Will ela vai contar isso e o Will vai falar ah então era isso que o rei Orvo tava fazendo ele já tava no portal quando a gente chegou hoje de manhã ele já tinha aberto essa e tal o que poderia ser e tal eles tinham que encontrar logo o servo e resolver essa questão do pai deles pra poder voltar pro reino e avisar e tentar apaziguar as coisas melhorar tudo ali e eles vão pelo outro caminho né que eles não tinham ido indo por lá eles vão chegar então numa clareira agora de fato uma clareira e tava lá o Oco com seu tanquinho de fora sentado numa cadeirona e ele fala ah eu não esperava ver vocês aqui isso é realmente uma surpresa e aí nesse momento a magia de nublagem de memória começa desvanecer da mente dos gêmeos e eles vão se lembrar de quem era aquela pessoa o nome daquela pessoa e o que que eles tinham visto na noite que o pai deles desapareceu e eles vão começar a ligar os pontos e tal vão começar a fazer acusações o Oco falando que ah porque não sei o que regras não são legais né o Oco ele sempre tem um discurso de ser anti-regras de ser anti-status quo de ser só que assim é uma rebeldia pela rebeldia não deixa muito claro no livro os motivos do porquê o Oco ele era nessa pegada de querer destituir os poderes constituídos dos lugares onde ele visitava né não nos deixa claro no livro as motivações mas ele sempre fazia aquilo com bastante sagacidade com muita esperteza e até um toque de crueldade e aí eles começam a questionar sobre o pai deles e tal quando chega então a Eloen e o Kado quando eles chegam eles não compram as ideias do Oco porque o Oco ainda tinha um pouco de influência sobre os gêmeos os gêmeos não estavam tão certos de que o Oco estava envolvido apesar de eles terem as desconfianças o Kado e o Eloen já mais treinados mais velhos eles vão se ligar que aquele cara ali era treta e a coisa toda piora quando o Garruque aparece trazendo consigo a Cerise amordaçada e algemada o Alce ao lado e o unicórnio da Cerise ao lado os animais muito calmos eles ali e aí o que que vai rolar o Oco ele vai vai ficar claro que o Oco ele estava querendo tramar alguma coisa a Eloen vai falar que ela não era trouxa de adentrar no círculo de fadas que ele havia montado e aí quando a Rowan e o Will percebem eles veem que eles estão dentro de um lugar todo circular com várias marcas e tal que se todo mundo entrasse ali o Oco ia fazer o que quisesse com eles mas com a Eloen falando aquilo eles conseguem sair e tal se desvencilhar e o Oco ele vai identificar na Eloen o maior problema pelo conhecimento que ela tem vai saber que as enganações as coisas que ele poderia fazer para ludibriar os outros ali ele ele percebe que ela é a maior ameaça para ele então num movimento muito rápido ele ataca a Eloen a Rowan tenta se colocar no caminho mas não consegue ele vai tocar no braço da Eloen e ambos vão se transformar em águias na hora e eles erguem voo no ar só que o Oco ele volta para dentro daquele círculo de fadas e volta ao normal enquanto que a Eloen fica transformada em águia circulando ali no ar por um tempo até que ela alça voo e vai embora eles ficam todos estupefatos com o que tinha acontecido eles são pegos muito de surpresas e o Oco rapidamente ele fala para o Garru que não deixar ninguém ir atrás dele ele pega o cervo e fala ó falou galera eu tenho mais o que fazer e uma caçada para participar e ele vaza para dentro do mato várias vinhas se erguem cipós muito grandes fecham todo aquele perímetro fecham um círculo em volta das pessoas e o Garru que fica simplesmente parado ali com todas aquelas pessoas em volta deles é nesse momento que então vendo o que o Oco tinha feito transformando a Eloen em pássaro eles vão perceber que aquele alce é o pai deles que provavelmente era o Oco então que havia transformado o pai deles em alce e eles percebem que ele está querendo também ele ia colocar o alce para ser o animal da caçada e quando os elfos matassem o pai dele na sua caçada tradicional na sua caçada ritualística isso faria com que eclodisse uma guerra de grandes proporções entre as terras selvagens e o reino e o peso desse despertar o peso dessa epifania de eles terem entendido isso é tão grande que os os gêmeos chegam a passar mal quase vomitar com o despertar para essa questão no início do capítulo 12 o Will vai se aproximar do Garruc que ele tinha ficado parado no lugar até aquele momento com o machado na mão todo mundo fica com medo porque era uma figura muito amedrontadora um cara gigantesco musculoso pra caramba e um machado que era do tamanho deles e o Will vai lembrar que o Oco tinha falado para que ele não tocasse num fio de cabelo nosso ele não desfez esse comando então ele vai se aproximando vai falando com o Garruc você se lembra de mim e tal daí o Garruc demora Will Canrith ele vai respondendo umas coisas e tal o Will vai reestabelecendo uma conversa com eles e aí vai ficar claro com as respostas do Garruc que ele não pode contrariar as ordens do Oco mas que ele claramente estava numa posição que ele não queria ele tinha noção que ele estava sendo obrigado a cumprir aquelas ordens e quando o Will fala que eles estão naquela e todo mundo meio que tentando se intrometer e o Will fala não, deixa que eu lido com isso deixar comigo vai falar a gente está atrás do nosso pai o Oco transformou o nosso pai naquele alce ele vai botar ele na caçada isso vai trazer guerra isso vai trazer problema e tal e isso faz o Garruc lembrar do pai dele porque o Garruc foi criado pelo pai dele a mãe dele era uma soldada que morre muito cedo e ele é criado pelo pai que era um agricultor e que a treta toda rola na vida do Garruc porque o pai dele não queria ele tenta esconder o Garruc para que o Garruc não fosse alistado a força no exército do déspota do reino onde eles viviam e onde vai dar todas as treta o pai dele vai ser preso e o Garruc vai se unir com a natureza e aí todo mundo percebe como as criaturas elas ficam calmas perto do Garruc o unicórnio estava pastando o grifo ele é a criatura mais agressiva ele deita no chão com as patinhas cruzadas coloca a cabeça em cima os cavalos suavão chegando perto então eles vão percebendo que o Garruc ele tem essa conexão natural que os animais não sentem ameaça perto dele e eles vão convencendo o Garruc olha ajuda a gente a recuperar o nosso pai a gente pode tentar ajudar você a se livrar dessa maldição a Cerise aqui é uma curandeira ela pode te ajudar a Cerise o Garruc liberta ela ele concorda que ela seja liberta ela vai se aproximar eles vão estudar o que eles podiam fazer para ajudar o Garruc o Cado claramente contrário aquilo tudo ele não confia mas também não se opõe e a Rowan também com os pés atrás mas o Will e a Cerise já vão comprando mais a ideia e se aproximando do Garruc e eis que então eles vão ver perto aqui do pescoço do Garruc uma pedrinha que estava enfiada na carne dele eles não sabiam aquilo era um Edron de Zendker que era o que mantinha a maldição do Garruc com um controle maior e eles vão falar assim a gente vai remover isso talvez essa seja a fonte do controle e tal e a gente cuida de ti o Garruc se ajoelha então eles abrem ali e tal passam uma faca e tal tiram o Edron de dentro do Garruc para que eles consigam fazer o processo para tentar curar o Garruc nesse momento a merda acontece porque a maldição do Garruc que estava controlada ela estoura para fora dele começa a gritar e se debater com dor para caralho e soca o chão e sai combaleando dá uma merda gigantesca porque eles não se ligaram que era aquela pedra que estava mantendo a maldição dele sob controle dá para ver que o Garruc fica um pouco mais lúcido no que ele está falando só que ele fica assim desvarecido por causa daquela dor enorme que ele estava sentindo nessa o grifo que é uma criatura mais esperta ele vai perceber que as coisas estão diferentes ele vai se colocar em posição e ele vai atacar o Garruc o Garruc ele fica segurando a criatura sem causar dano a ela mas o simples toque dele é o suficiente para amaldiçoar a criatura e o grifo sai então cambaleando amaldiçoado ele olha para um dos cavalos avança contra o cavalo abre a barriga do cavalo e já mata e começa a se alimentar ali e o grifo estava claramente fora de controle o Garruc vai se aproximar e pegando o grifo pelo pescoço vai matar a criatura para encerrar também o seu sofrimento assim como ele faz com o cavalo depois e aí nisso depois que ele mata o grifo ele fica gritando mais um monte e tal ninguém sabe exatamente o que fazer daí ele vai falar o oco foi o oco que fez isso comigo eu vou atrás dele eu vou matar ele vou matar ele com minhas próprias mãos e o Kado puto matou o grifo dele ele pega um dardo uma zagaia joga contra o Garruc o Garruc pega aquilo e joga contra o Kado de volta aquilo bate na cabeça do Kado resvala o Kado já quase cai desmaiado com a força que ele jogou mas também mostra que o Garruc ele se defendeu só que ele não faz nenhuma menção de atacar nenhum dos humanos ali e teve um detalhe que eu esqueci também que a hora que ele se liberta da maldição assim que a maldição aliás aflora nele ele bate na Cerise e a Cerise cai longe e quebra o tornozelo ela se machuca legal também e ela não podia se curar a magia dela ela não podia usar nela mesmo e aí o Garruc fala não eu vou matar o Oco eu vou quebrar ele com as minhas próprias mãos e tal e daí ele pega naquelas vinhas que tinham sido crescidas pelo Oco e a maldição dele já mata várias daquelas e abre um buraco naquela cerca viva e ele atravessa então sumindo num carreirão atrás do Oco e fica todo mundo meio que sem saber o que fazer assim né tipo todo mundo meio assustado em choque mas a Rowan logo se liga aquela era a oportunidade que eles tinham de avançar né porque eles tinham tentado cortar as vinhas e tal não estavam dando conta de abrir caminho mas o Garruc tinha dado com isso né apesar de algo muito triste que aconteceu tudo ali com isso ele tinha dado pra eles a oportunidade de eles passar e ir atrás do Oco e do pai deles rola uma discussão entre eles ali sobre confiar ou não no Garruc o Cado muito triste porque tinha matado o seu grifo de tantos anos de companheirismo mas o Will tenta falar assim não se ele está amaldiçoado não é ele que está agindo a maldição e tal rola toda uma discussão até que eles chegam no acordo o Will e a Rowan vão ficar com os cavalos que sobraram que era um deles mas o cavalo da Eloen e o Cado ia levar a Cerise em cima do unicórnio de volta eles iam passar pelo portal porque o Cado perdeu o grifo e a Cerise estava machucada e ela precisava aí ser curada por alguém que não fosse ela então depois de muita discussão e tal sobre confiar ou não no Garruc não sei o que e tal a Rowan fica do lado do Will concorda com ele e tal e vê uma vantagem no fato do Garruc querer tanto matar o Oco isso ia ser uma vantagem para eles eles tinham que aproveitar ainda mais que a caçada ia começar logo e eles seguem então por um caminho até que eles vão se dividir a Cerise no unicórnio e o Cado vão atravessar a ponte de Jado em direção ao portal para ir embora e eles resolvem que eles iam tentar encontrar a caçada eles não sabiam exatamente para onde ir quando eles ouvem então o barulho e passa correndo por eles o Alce a toda velocidade brilhando muito lindo atravessa a ponte de Obsidiana e se mete e mata dentro eles percebem um medo no olhar do animal que estava correndo por sua própria vida e naquele momento também antes que eles possam se virar para ir atrás do Alce vem então a caçada que era um grupo enorme de elfos montando vários animais muito doidos umas raposas uma centopeia e uns bagulhos muito doidão um monte de animais muito diferentes passam por eles circulando eles em direção a ponte de Obsidiana que nem dão bola para os gêmeos eles nem são notados eles veem aquilo passar tão rápido que eles ficam até meio tontos e aquela caçada indo atrás do pai deles e eles com aquele sentimento de urgência de nossa eles estão muito rápidos a gente tem que ir agora senão a gente não vai conseguir impedir e tal e no final eles tinham saído de dentro daquela cabeça de dragão sai todo mundo de lá de dentro no final sai o Oco com o sorrisinho no lábio falando já começou a caçada não esperava que vocês fossem conseguir fugir mas vocês não vão mais poder fazer nada eles até tentam entrar em combate com o Oco mas o Oco rapidamente se desvencilha e aí ele pega e sai meio que gargalhando atrás da caçada e deixa eles para trás um pouco meio que sem saber o que fazer mas agora eles sabiam eles tinham que atravessar a ponte de Obsidiana eles demoram um pouco para ter uma reação ainda são muito jovens querendo ou não tudo aquilo acontecendo muito rápido mas aí eles falam não, a gente tem que ir a gente tem que ir atrás do pai e eles vão então meio receosos de atravessar a ponte de Obsidiana quando eles ouvem o grito e aí eles vão olhar perto da ponte de Obsidiana estava o Garruk se debatendo na água com a mão na cabeça claramente em uma dor muito extrema e eles ficam naquela de querer ajudar só que a Rowan fala assim Will, a gente tem que ir atrás do pai a gente não pode parar e ela começa a atravessar a ponte de Obsidiana qual que era o rolê da ponte de Obsidiana a Eloane tinha falado que eles não deveriam passar em algum momento do trajeto eles tinham perguntado para ela o porquê e ela vai dizer assim é que toda ponte de Obsidiana tem um guardião muito poderoso que pode ser um monstro várias coisas podem ser então não é recomendado atravessar pontes de Obsidiana quando eles passaram a primeira vez não deu nada agora passando vai dar mas então o que rola a Rowan começa a atravessar e o Will ele é apelido por compaixão para ajudar o Garruk ele vê que já tem várias undines as sereias ali circulando o Garruk só esperando ele desfalecer de vez para se banquetearem dele e ele vê que o Garruk ele estava sendo controlado o Garruk ele estava passando por um por um feitiço fica claro que o feitiço dele é muito poderoso algo que está nele que ele não faz ideia do que possa ser o Will mas ele sente aquela vontade de ajudar o Garruk e aí o Garruk ele vai assim meio que se debatendo na água quando de repente ele pega o seu machado e aí o Will ele fala olha vamos vamos sair da água e o Garruk não preciso ir matar o Oco mas essa dor ele fica assim de repente ele pega o machado e balança o machado na direção do Will só que não era na direção do Will ele lança aquele machado contra a ponte de Obsidiana e aí ele fica com a impressão será que ele tentou matar minha irmã que estava atravessando só que o machado ele crava na beira da ponte ali e quando o Will olha de volta para a ponte estava a Rowan com seu cavalo encurralados por uma criatura muito bizarra eu não achei carta para a criatura mas era um bagulho com uma boca gigantesca um monte de braço e tentáculo ali que estava assomando sobre a Rowan e ela jogando magia ele engolindo a magia ela não tinha como combater o Will deixa o Garruk para trás tenta ajudar a irmã joga magia também altas merda rolando a criatura claramente ia matar a Rowan só que daí o Garruk vem ele pega o machado que estava ali perto e ele começa a podar os tentáculos e braços da criatura a criatura não cai de imediato ela foge ela se manda dali depois de estar muito machucada e o Garruk muito cansado já com toda aquela dor aquele sofrimento ele deixa cair o machado e ele cai na água o machado cai na água e ele cai também ele meio que desmaia cai para dentro da água e começa a ser levado pela correnteza a Rowan claramente querendo seguir o caminho mas um pouco grata um pouco não grata pelo que o Garruk fez para salvar ela mas muito com aquela coisa da missão ela fala a gente tem que ir mas o Will de novo ele percebe como aquela pessoa estava passando por um mau bocado ele sente aquele ímpeto de compaixão de novo e ele pula na água nadando para tentar salvar o Garruk e sabendo que ele talvez estivesse tomando uma atitude idiota é um cara que ele não conhecia direito era um cara que claramente era um risco ele não era alguém confiável no estado que ele estava era alguém muito volátil que poderia ser um problema ele sabia que o pai dele também dependia dele para ajudar nessa missão mas o Will ele não consegue ele vai nadando as undines vão chegando perto dele do Garruk já para tentar começar a pegar ele o Will ele vai cortando elas ele consegue alcançar o Garruk com muito esforço ele começa a puxar o Garruk para cima e ele chega a soltar a espada dele ele chuta umas undines e tal ele vai assim parece que o pulmão dele vai explodir sair pela boca mas ele consegue erguer o Garruk ele chega numa superfície numa beirada vamos dizer numa margem acho que é a melhor palavra que ele encosta ele sente que é de metal e ele ergue o corpo do Garruk e joga lá dentro e ele cai num bagulho que parece que é um caldeirão aquela margem ali era uma coisa estranha que estava no meio do rio e aqui assim aqui rola um baita de um deus ex machina como diriam as pessoas comuns já aqueles falantes do alto latim do começo do milênio passado vão chamar de miguezão tá porque ele vai tacar o Garruk dentro do caldeirão da eternidade e apareceu ali qual que é o migué qual que é o papo é dito que esse caldeirão ele estava sumido ele era inclusive o objeto de busca de vários cavaleiros da corte de Locked Wain e ele tinha uma parada de meio que aparecer para quem ele queria como se o caldeirão tivesse vontade própria e aí o caldeirão aparece ali né assim é meio forçado é dito isso é uma terra toda mágica com um monte de coisa mágica um monte de artefato mágico magia e doideira não é tão estranho um caldeirão com vontade própria que resolva ajudar umas pessoas ali que estavam dando o seu melhor né gostando não gostando é o que acontece o Will joga ele lá dentro e ele quando ele se coloca na beirada do bagulho ele vê toda aquela energia escura saindo de dentro do corpo do Garruc e sendo sugado para dentro da parede do caldeirão ele fica na dúvida se a magia que estava no Garruc estava tentando afetar o caldeirão e pela primeira vez estava encontrando algo que era mais poderosa né do que a própria magia e não estava surtindo efeito ou se o caldeirão estava simplesmente se alimentando sugando aquela magia para si mesmo o resultado daquilo é que o Garruc ele vai então ter o seu corpo todo modificado a coloração tamanho tudo é bem diferente né ele realmente volta a ser quem ele um dia já havia sido há muitos anos atrás antes de ser amaldiçoado pelo véu metálico da Liliana Vess e o Will fala assim que finalmente ele parecia livre e bem mesmo que tivesse morto e aí o Will também perde a consciência antes de perder a consciência porém ele vai ouvir algo soar na mente dele assim digno digno na mente dele né e aí ele desfalece de fato ele vai acordar um tempo depois numa prainha que tinha ali da beirada do rio com a Rowan gritando o nome dele e aí ele vai acordar o caldeirão havia desaparecido e na praia né ao lado dele tava o Garruc de barriga pra baixo com os braços abertos né e logo ele começa a se mexer o Garruc e o Will eles vão acordar então né no capítulo 15 e a Rowan vai se aproximar e tal vai dizer que ela viu mais ou menos o que aconteceu e perguntar como é que eles estavam ali o Garruc vai agradecer principalmente ao Will por ter salvo a vida dele ele diz que tem uma dívida de gratidão com o garoto a Rowan vai falar assim na real não foi ele foi o caldeirão mas o Garruc corrige ela de volta falando assim é mas foi ele que me jogou dentro do caldeirão né se não fosse por ele eu tava perdido e ele fala que ele tem a intenção de matar o Oco né porque por tudo que ele havia feito ele tinha a intenção de acabar com a vida miserável daquela criatura mas por causa da dívida que ele tinha ele oferece a sua ajuda pra que eles consigam então chegar a tempo de alcançar o Alce que era o seu pai e impedir né de que ele fosse abatido na caçada ritualística dos elfos os gêmeos obviamente concordam apesar de alguns receios e um pouco né meio que sem saber o que o cara ia fazer mas eles sabiam que ele tinha alta conexão com a natureza o Garruc então fala assim ó eu vou encantar o cavalo de vocês segurem-se firme e não tentem me alcançar porque vocês não vão conseguir ele dá um buff nele mesmo ele usa ali um mais três mais três nos cavalos ele dá um buff ali uma usa uma magia ali de muita força nos cavalos e o Garruc corre e ele corre e ele corre pra caralho o Garruc tipo assim deixa o Usain Bolt no chinelo ele some na mata e os cavalos deles atrás chega um ponto que os cavalos deles saem do chão e vão meio que flutuando atrás do Garruc e eles vão passando por um monte de lugar da terra selvagens durante a descrição vai dizendo assim várias coisas de contos de fadas tem cenas de um ganso com ovo dourado tem cena de uma criança lá perdida num casebre de bruxa e tal eles vão passando assim por várias das coisas que a gente encontra em contos de fadas e o Garruc metendo marcha e os cavalos atrás eles voam literalmente por aquela mata é uma sensação boa eles sentem até uma empolgação assim de ver que não aquilo agora era possível com a velocidade que eles estavam indo eles tinham a chance de finalmente salvar o pai deles e eles vão chegar então na beirada de uma clareira de novo uma clareira nessa clareira no centro da clareira tinha um poço na parte de cima do poço onde tem aquele telhadinho estava lá uma caveira com uma espada enfiada uma espada dourada muito bonita atrás do poço tinha um casebre bem velho uma madeira toda ferrada ao lado do poço estava o alce circulando o poço estava um pequeno batalhão de elfos todos já se preparando para o abate ritualístico fazendo pinturas fazendo canções e tal o abate aconteceria porque eles tinham encurralado o animal e já era o amanhecer do próximo dia estava começando o amanhecer do próximo dia os gêmeos estavam estudando quando que eles iriam interferir tipo assim a gente fala agora a gente espera um pouco o que a gente faz e o Garruc é ao lado disposto a fazer o que fosse necessário quando então eles veem uma sombra cruzar a fraca luz que já estava vindo no amanhecer e dessa sombra então vai pousar na frente daquele alce uma força muito grande de cavaleiros montados em grifos liderando eles estava a rainha Lindem e ao lado dela em cima em cima de um grifo um pouco diferente estava a Elohen em suas vestes de Van Treza eles colocam então e fazem um perímetro ali para proteger o alce então os gêmeos vão se apresentar ali na situação e qual que é a conversa os gêmeos vão revelar que aquele alce era o pai deles que havia sido transformado naquilo o Illidan não é Illidan um joia do aircraft é o Illidan quase ele vai falar que não quer saber que ele estava doido para cair no cacete com eles ali e começar a guerra que ele achava que deveria começar e que ninguém de reino nenhum ia impedir eles de concluir o ritual da caçada muito mais comedida do que o Illidan estava a Elfra que ela vai falar ó é o seguinte a gente precisa concluir o ano e dar início ao novo porque quando o sol se põe ele dá a vez a lua que depois vai dar a vez ao sol no próximo dia esse ciclo ele tem que ser iniciado e no dia mais curto do ano sangue tem que ser derramado senão o sol não nascerá de novo segundo as crenças dos elfos então eles precisavam derramar sangue antes do nascer do sol aquele alce não importando quem fosse era o animal da caçada era ele que eles tinham para matar e eles não podiam se negar a fazer isso a Linden obviamente não vai aceitar aquilo ela vai reivindicar o alce ela vai falar que aquele era o marido dela que eles já estavam cientes da maldição e que eles iam dar um jeito de quebrar a prova era que a Eloen estava humana ali de novo a própria Eloen ela vai dizer que ela tem sobre ela uma maldição que vai se tornar um benefício magias não ficam nela por muito tempo se forem fracas nem afetam se forem fortes fica um tempo e logo se desfaz ela vai até falar que ficou feliz de voar como uma águia que ela tocou para o castelo do Valiard logo ela se destransforma passa para a rainha que estava rolando e eles vão até ali então fica esse impasse ali aquele impasse de tipo quem que vai quem que não vai os ânimos vão se alterando fica claro que os elfos tão decididos a derramar o sangue ali daquela criatura não importa o que seja porque eles precisavam fazer aquilo os cavaleiros do Valiard claramente não iam aceitar aquilo a própria rainha a rainha e a elfra elas estavam conversando bem de boa na real só que era uma parada que não tinha saída porque o objetivo de um era exatamente o oposto do outro mesmo com toda cordialidade que pudesse haver entre elas eles não iam chegar a acordo nenhum e aí então vai piorando vai aumentando a tensão vai aumentando a tensão até que rola uma bobeada um bate no outro e daí já começa a estranhar e quando vê os cavaleiros e os elfos já estão começando a puxar a espada e puxar a arca e os caralhos e quando eles vêem a parada começa de fato e a batalha eclode no meio daquilo um monte de gente sendo ferida elfo sendo derrubado e morto cavaleiro sendo pisoteado e morto também criatura dos elfos morrendo grifo morrendo começa a dar várias merdas aquela parada a rainha linden e a elfra que era aparentemente essa grande líder dos elfos a elfra soando a trombeta a linden dando ordem mandando parar as agressões só que já estava rolando ninguém estava mais ouvindo as duas era uma situação de caos que os gêmeos e o próprio garroco vão entender que aquilo tudo era o plano do oco era aquilo que era para rolar desde o início e aí os gêmeos vão resolver parar aquele combate da melhor maneira que eles sabem porque eles percebem que tem um monte de gente inocente morrendo por causa do estratagema do plano in alto então o Will ele vai espalhar gelo pelo chão vai prender uma galera no chão vai paralisar outros tantos e tal e a Rowan vai tacar um raio que vai passar por cima daquilo ali vai dar um choque meio paralisante nada fatal mas vai fazer todo mundo parar e assim eles conseguem pausar a luta então fica todo mundo suave ali meio que na base da força vai ficar a cabeça fria sim naquele momento a rainha Ayara se adianta com um arco na mão atira uma flecha que acerta diretamente o coração dos alce que cai no chão vertendo sangue logicamente aquela não era a Ayara de verdade o Garru que ele vai ser o primeiro a perceber isso ele avança para cima dela com muita ferocidade no início do capítulo 16 então o Oco vai se desvencilhar do ataque do Garru que vai se transformar num dragonete vai combater eles um pouco o conflito estoura mais uma vez só que daí todo mundo vai começar a prestar atenção naquele dragonete porque eles percebem ele mudando de forma ele vira um corvo vira isso vira aquilo até que ele se fixa no dragonete e aí o Garru segurando o rabo e os gêmeos atacando e tal os cavaleiros principalmente os cavaleiros da mãe deles vão se ligar e vão começar a ajudar então eles vão começar a jogar corde e tal e puxar e o dragonete machuca vários fere até mata alguns cavaleiros mas eles conseguem trazer aquela criatura no chão e ele volta a ser o Oco naquele momento que eles iam matar a Roam fala para eles esperar não melhor não matar ele agora a gente julga ele depois mas ele sabe muitas coisas ele pode ajudar talvez a salvar o nosso pai que estava ali morrendo por causa daquela flecha no coração e talvez a gente ainda possa fazer alguma coisa o Oco vai simplesmente dar um sorriso e ele vai falar assim ah Rowan assim como o nosso companheiro aqui tem uma dívida com o Will agora eu tenho uma dívida com você então eu vou lembrar para sempre por você ter poupado a minha vida e o Oco transplana fica todo mundo com cara de tacho cadê sumiu para onde que foi a Eloan diz que nunca viu uma magia como aquela fica todo mundo meio estupefato o Garru que obviamente se liga e ele fala assim eu sei eu sinto o cheiro exatamente de onde ele está eu podia ir agora e acabar com a vida miserável desse maluco só que ele não vai ele percebe que talvez ele fosse mais importante naquele momento ali o conflito se encerra naquele momento todo mundo meio triste e a Elfra ela vai chegar para a Linden e vai falar olha não era o que a gente estava esperando mas aconteceu a gente precisa do sangue a gente precisa concluir o ritual e ele já está morrendo mesmo o sangue dele é poderoso a gente pode fazer isso agora e acabar com tudo para a surpresa de todo mundo ali a Linden aceita ela libera espaço os filhos dela logicamente contestam mas ela fala não é isso que tem que ser feito o seu pai concordaria é isso que significa pensar no reino é isso que significa ser honrado e ter dignidade e aí com muito pesar chorando vendo aquela cena eles dão espaço e os elfos se aproximam então do alce elas tocam a poça de sangue e eles falam assim o sangue sela o ano e aí eles lambem aquele sangue então os elfos todos fazem uma fila para pegar aquilo eles ajudam os feridos a fazer aquilo também e eles vão pegar os seus mortos e feridos e vão adentrando as terras selvagens só que fica bem claro que enquanto aquilo está rolando a Linden ela está posturadona ela está impassível ela vai cumprimentando os elfos aceitando aquele ritual ali e a última então a fazer aquilo é a Ayara ela olha para a Linden e fala assim eu tenho a impressão que você está escondendo alguma coisa da gente e ela dá um sorrisinho toca a última gota de sangue do rei K'erth leva a boca falando o sangue e ela fala bom eu acho que muito em breve eu vou descobrir se eu estou certo ou errado e ela adentra então a mata e todos os elfos dessa maneira foram embora a Linden dá a ordem para que todos os cavaleiros se organizem e possam partir eles se organizam então e partem com seus grifos deixando ali apenas a Linden o Alce que agora estava morto os gêmeos e o Garruk os gêmeos em prantos obviamente a Linden muito triste também mas a Linden estava mais suave que todo mundo a Helowen também estava ali então para a gente resumir o que acontece a Linden ela vai pegar aquela espada que estava no poço que era igual a que tinha atrás do trono e vai tirar aquela espada quando ela tira aquela espada o crânio que aquela espada estava prendendo cai no poço e lá embaixo no poço estava o restante de uma ossada que agora estava completa a Linden dá a ordem para que a Helowen com suas magias bote fogo no casebre e ela faz quando ela faz isso uma alma sai de dentro daquele poço e sem ter poder sobre nenhum deles ali ela aparecendo uma mulher loira bem parecida com os gêmeos começa a circular aquela casa em chamas meio que tentando apagar quando a última fumaça sobe e aquela alma sobe junto sendo livre também e aí para a gente resumir tudo aqui o que que rolou no passado isso a Linden falando para os filhos estavam ambos fazendo a caçada da Fera das Demandas as missões da Fera das Demandas para ver quem seria coroado o Grande Rei no meio disso o Kenrith havia caído nas graças de uma bruxa quando ele adentra aquela clareira ele é enfeitiçado e ela obriga ele a transar com ela para que ela engravidasse o objetivo da bruxa era exclusivamente ter aquelas crianças para sacrificar elas e assim usar uma magia que aumentasse o seu tempo de vida e a sua juventude a Linden vai aparecer vai ajudar ele a quebrar aquele feitiço e o próprio rei ele corta a cabeça da daquela daquela bruxa joga o corpo lá dentro e prende a cabeça dela com a sua espada no poço e aí ele sai assim ele fica fora de si por altos tempos e naquele momento ele perdeu a razão e tal e qual que é a parada aquelas espadas tanto o Kenrith quanto a Linden eles tinham recebido da Fera das Demandas porque era dito que era impossível cumprir as missões de cada uma das cortes sem morrer pelo menos uma vez então aquela espada ela serviria para ressuscitar aquela pessoa que estava fazendo a missão uma vez o pai deles não tinha usado ele tinha deixado a espada deles preso no poço a mãe deles a Linden quando encontra e ajuda o Kenrith a se libertar da bruxa ela vai pegar os bebês que já haviam nascido e eles estavam praticamente mortos desnutridos tudo ferrado ela usa o poder da sua espada então que não era do rei então que estava no castelo era da Linden a espada e aquela magia de ressuscitar vamos dizer assim passa para os gêmeos e é por isso que os gêmeos vão conseguir sobreviver então fica claro que a Linden abdica da sua missão ela abdica de tentar cumprir as cinco missões para salvar a vida daquelas duas crianças e o Kenrith então até por um senso de compromisso vai concluir essas últimas missões e se torna o rei ao lado da Linden então eles já se amavam aquela bruxa interferiu mas a Linden entende que ele estava dominado não era a vontade dele fazer aquilo e aí acaba que é assim que eles vão ser criados e aí nisso a Linden coloca a espada sobre o corpo do Alce morto e o Alce na realidade já tinha voltado a ser o rei porque quando alguém transformado morre depois que morre volta a sua forma normal e aí quando ela coloca a espada a espada brilha faz umas magias loucas e o Kenrith acorda ileso e a espada agora sem aquele brilho específico então o rei ele volta à vida porque era isso que tinha acontecido e aí apesar dos gêmeos eles estarem contentes de ver o pai deles vivo a Rowan ela fica possessa porque ela dizia que era direito deles saber daquela história a Linden vai argumentar que não que eles eram muito novos e tal mas a Rowan ela fica muito brava porque era algo muito importante tudo que eles sentiram tudo que eles viveram para tentar salvar o pai para tentar resolver aquilo eles se sentiram meio que traídos a confiança traída pelo pai e pela mãe e tipo os dois o rei e a rainha tentam contornar a situação o Will ele não se manifesta muito nessa parte mas ele concorda com a Rowan apesar de não estar tão bravo assim ele estava muito chateado e eles ficam nessa conversa tal ali falando não você tinha que ter contado e a Rowan começa a meio que sair assim do 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 sério o Will tenta segurar ela um pouco os dois ativam a magia muito forte assim e de repente eles desaparecem e aí a última coisa que o Will vai ouvir é a voz do Garruc falando eu não esperava por isso e a gente vai para um rápido capítulo 17 que é o capítulo final em que o Garruc percebe que eles são planinautas que a centelha deles despertou ele vai afirmar vai colocar o seu compromisso ali para o com o rei e rainha dizendo que ele iria atrás deles encontraria eles e traria eles com segurança para casa que eles ficariam bem que eles poderiam ficar tranquilos o Garruc muito feliz de estar livre ele entendendo a importância de um pai e de uma mãe ele entendendo também se colocando no lugar dos gêmeos em relação ao que eles estavam sentindo ele muito feliz de estar em contato com aquela natureza de poder tocar os animais e estar livre finalmente para vagar pelas matas e ele vai então falar assim que ele ainda podia sentir o cheiro do transplanar do oco e caçar ele e acabar com ele mas ele tinha um compromisso com aqueles dois jovens principalmente com o Will ele sabe o quanto é o quanto é assustador o primeiro transplanar e ele resolve então que inclusive ele deixaria de lado a vontade dele de passear por aquelas terras tão incríveis e misteriosas de Eldraine para conhecer todas as criaturas que haviam ali para ir atrás dos dois dar o suporte que eles precisariam naquele momento e bem feliz então o Garruc vai transplanar então atrás desses gêmeos para ajudar eles naquele primeiro momento que eles fizeram o seu transplanar aqui a gente encerra a história do livro o que que acontece depois em algum momento os gêmeos param lá em Kailen para lutar nas batalhas de Battle Bond foi o primeiro contato que a gente teve com eles na história do Magic um pouco depois eles vão para Strixhaven para desenvolver mais as suas magias a gente tem a Lord Strixhaven aqui no canal em que rola todas as questões dos dois envolvidos na questão central ali da escola e depois eles no final de Strixhaven a gente vê que o Garruc aparece para falar com eles o que que vai acontecer eles vão ser tudo isso pós Guerra da Centelha eles vão então ir para Eldraine a gente não sabe como a gente não tem detalhes disso mas o que a gente sabe é que eles participam dos esforços de guerra para defender Eldraine da invasão Firexiana agora que a gente vai para Terras Selvagens de Eldraine é nesse ponto que a gente vai encontrar os gêmeos pelo que a gente sabe ainda não saiu as cartas mas está meio que confirmado que eles não terão mais a sua centelha de plano em alta e eles estarão envolvidos numa disputa que vai colocar lados nesse momento do plano que está tentando se reerguer dessa guerra muito grande que teve com Firexia invadindo ao mesmo tempo que uma maldição de sono começa a se espalhar por todo o plano e que a gente sabe que a Shok vai tentar tirar vantagem disso aí então é isso que rola com os gêmeos minha opinião sobre o livro bem menos ruim do que me falaram me falaram tão mal desse livro da história de Eldraine e tal na época eu não cheguei a ler eu só acompanhei pelas histórias pelas cartas aliás realmente não parecia grande coisa mas lendo assim não é o pior livro do Magic que eu já li é uma história boba se for ver meio clichê em alguns pontos mas cumpre o seu papel é interessante ver assim que em Strix tem muita a impressão que a Rowan é a pra frente a esperta e o Will é muito Jacezão demais muito paradão muito reticente não gosta de fazer as paradas nesse livro o Will é muito da hora e a Rowan é uma chatona então eu estou curioso para ver como é que vai ser essa nova lore de Eldraine que vai sair na sequência aqui no canal assim que eu postar esse vídeo aqui provavelmente eu já vou estar me preparando para gravar o próximo e a gente começar a alimentar o canal com as histórias de Eldraine tá? fico feliz que vocês tenham assistido até aqui vocês devem ter percebido alguma diferença na câmera talvez a gente está usando uma nova configuração de câmera e tal ainda estamos acertando algumas coisas acho que ela ainda está um pouquinho o FPS meio travadinho a iluminação ainda falta acertar mas a gente está tentando melhorar o canal beleza? e sim a gente vai ter a análise das cartas na Twitch agora normalmente a gente vai ter a análise dos Commander também vai rolar o canal está voltando 100% ao seu funcionamento beleza? aguardo vocês para os próximos vídeos valeu abraço tchau